Eu vou dar início, portanto, aqui ao nosso trabalho. Eu sou João Leonardo Medeiros. Desde o começo do evento eu tenho a felicidade de fazer a sessão de abertura. E eu diria que é, mais uma vez, uma enorme felicidade em nome do NIEP, de dar boas-vindas a todas e todos. E digo, esse ano, que eu consigo dar boas-vindas, mais do que simplesmente dizer que eu fiz, porque dentre todos os eventos que nós organizamos desde 2009, esse certamente é aquele em que nós enfrentamos mais dificuldades. São públicas as informações sobre cortes de gastos, cortes de verbas, de conscienciamento de verbas, esses cortes e essa retenção da grana têm deixado as universidades públicas. E a própria ciência brasileira, sob risco de um apagão, com consequências imprevisíveis, mas seriamente muito dramáticas, de maneira que a gente batalhou muito para conseguir que esse evento pudesse sair. Aqui na casa, na própria UF, a gente tem sofrido particularmente com os cortes de verba e os efeitos já são pavorosos. Para que as pessoas que são de fora da universidade saibam, só aqui nesta faculdade, cerca de 15, entre mais ou menos 15 funcionárias e funcionários deputados já foram demitidos ou estão em via de cedo, receberam o aviso prévio. Dentre esses, alguns colegas tinham 30 anos de casa, não foram funcionários que estavam em alta rotatividade. O setor de TI da UF, de Tecnologia da Informação, teve todos os funcionários demitidos, terceirizados, de maneira que a gente ficou sem nenhuma assessoria para o evento. Por exemplo, para fazer a transmissão simultânea, a gente teve que comprar um cabo de 60 metros para passar a imagem via cabo porque não teríamos segurança de que haveria internet aqui. Esse ano a gente não contou com verba específica para eventos, nem da CAPES, nem do CNPq. Foi a primeira vez que isso aconteceu, desde que nós começamos a organizar esse evento. e o evento só não ficou sob risco porque nós contamos com o apoio do nosso principal patrocinador esses anos todos, que é o Conselho Regional de Economia aqui do Rio de Janeiro. Vai aqui o meu agradecimento, se tiver algum colega do Conselho, saiba que vocês salvaram a nossa pele. Também vai um agradecimento especial à pós-graduação de Economia aqui da casa, que nos apoiou como pôde. Para além desses apoiadores, o evento está saindo, enfim, com as reservas que nós tínhamos, poucas, com o dinheiro das inscrições e com algum aporte que, direto ou indiretamente, acaba saindo do bolso dos membros do NIEP. De maneira que eu também não posso deixar de externar aqui a minha gratidão pública. Também não poderia deixar de pedir que aqueles que tiverem condições apoiam o grupo, pelo menos, comprando as camisetas que estão sendo vendidas ali fora. É desse dinheiro que a gente consegue pagar passagens e, enfim, eventualmente pagar tradução. São essas coisas que têm nos financiado na ausência de recursos públicos. Sobre avisos em geral, antes de que eu fale do tema e tal, eu queria falar de duas coisas. A primeira coisa é reforçar o pedido para deixar o corredor livre. Se o auditório começar a lotar demais, o que parece que vai acontecer, eu vou pedir que a porta, a entrada seja encerrada e os demais sejam gentilmente encaminhados para o auditório que é ao lado. Mas ainda acho que temos lugares aqui e tal, ainda dá um pouquinho mais. Um aviso sobre a programação, a gente tentou organizar atividades culturais em todos os dias, antes da sessão plenária, mas acabou que a organização tumultuada como foi nos impediu de ter sucesso nisso. Mas, ao menos, um dia, que é a quinta-feira, nós vamos ter uma peça de brete, a peça didática de Baden-Baden sobre o acordo. Ela vai ocorrer no pilotis do bloco D, que é aqui do lado. Estão todos convidados, espero que vocês cheguem lá. Vai acontecer 17h30. De toda forma, com todas essas dificuldades e da maneira como pudemos, o evento está aí, nós temos essa atividade cultural e toda a sessão, toda a parte acadêmica do evento que está prevista na programação. Acredito que a programação fale por si só, a qualidade está evidente nas mesas e nas mesas coordenadas, nas sessões plenárias. Hoje, de tarde, nós já tivemos a primeira atividade, que foi o minicurso do professor Marcelo Badaró, que brindou o público com uma grande exposição. Por exemplo, quanto ao tema do evento, o tema fala de tabus, referindo-se implicitamente a formas de opressão que vão para além da opressão de classe. uma temática, essa, a opressão de classe, normalmente associada ao discurso e teoria marxista. O fato é que já há bastante tempo, há marxistas de muita qualidade, enfim, no mundo inteiro, discutindo opressões de gênero, LGBT, de raça, a questão migratória, só para mencionar algumas das temáticas que vão ser discutidas aqui no evento. De todo modo, nos pareceu importante, nesse evento, acumular debates e conhecimentos no encontro em que essas questões pudessem ser congraçadas, articuladas, deixando patente as suas relações internas, mas também as suas especificidades. O evento tem esse propósito, esse espírito de reunir as temáticas e pessoas que não raramente são deixadas em isolamento. Para representar esse espírito, eu gostaria de contar um pequeno caso, um caos, vamos dizer assim, sobre dois pensadores usualmente associados ao campo marxista. Eu estou me referindo ao George Locax e ao Ernest Bloch. Esses dois pensadores se conhecem na década de 10, no século XX, e logo se tornam amigos, identificando uma série de convergências no seu pensamento. Essa amizade foi preservada durante décadas, mas também sofreu uma série de abalos que acabaram por distanciar, afastar mesmo as duas figuras. Eles que tiveram uma correspondência muito próxima durante muito tempo, depois pararam de trocar correspondências. Pois bem, a reaproximação de Lukács e Bloch vai acontecer apenas no final da vida de Lukács, precisamente no ano de 1970, por conta de um episódio que certamente nos interessa aqui. Lukács tinha 85 anos quando escreve a Ernest Bloch, na verdade a esposa de Bloch, e ela passa a carteira, porque eles estavam de fato distanciados, meio que brigados, e o Lukács muito reticente de escrever essa carta. Por bem, ele escreve a Bloch solicitando apoio ao movimento, a um movimento, e assinatura a uma carta pública. O apoio é bem sucedido, é bem recebido pelo Bloch, e se desdobra numa correspondência permanente, contínua, que vai durar até a morte de Lukács no ano seguinte. Eu gostaria de encerrar essa abertura lendo um pequeno trecho da carta escrita por Lukács. Os signatários desse apelo se dirigem à opinião pública americana com a convicção de que esta saberá exprimir a profunda apreensão nutrida por milhares de intelectuais europeus em relação ao caso de Angela Davis. Tudo indica que uma campanha psicológica está sendo movida como preparação para o assalto judicial de Angela Davis. Dois tipos de preconceitos são mobilizados contra ela. O primeiro e mais importante é o ódio racial, que pretende aterrorizar um grupo de pessoas em luta por sua liberdade. O segundo preconceito é dirigido contra militantes de esquerda. Não é necessário estar de acordo com as ideias de Angela Davis para respeitá-la como uma pessoa que vive e se sacrifica pelos seus ideais. Compreender o caráter e os objetivos da demagogia que ora ameaça a sua liberdade. Os signatários desse apelo tememos que um aparato jurídico formalmente correto possa cometer um atentado contra uma pessoa inocente, cometendo, através da pessoa de Angela Davis, um atentado coletivo contra bilhões de seres humanos. Nós nos dirigimos, portanto, a representantes de ideologias muito diversas, que não considerem vazias as palavras democracia e justiça, independentemente das interpretações que se deem a elas, para que a força do protesto da opinião pública impeça um ato de injustiça em curso e ajude Angela Davis a recuperar a sua liberdade. Eu creio que o episódio e a carta sejam suficientes para expressar o sentimento que pretendemos aqui acalentar nesses próximos dias. Um sentimento de congraçamento de ideias e de solidariedade na luta. Para concluir essa fala e passar logo para a nossa plenária, eu gostaria de fazer uma homenagem pública a uma colega muito querida aqui da casa, chamada Lérida Povo Lérida, que faleceu, era membro do grupo e faleceu há mais ou menos um mês atrás. A Lérida, para muitos, foi uma grande professora, um exemplo de militante e um ser humano extraordinário. Esse evento é dedicado à sua memória. Nossa primeira plenária, intitulada Gênero, Raça e Classe, em direção a uma teoria unitária da emancipação humana, reúne três intelectuais de muito peso. Abby Bacon, da Universidade de Toronto, Canadá, Nova Minha Esquerda. Silvio Luiz Almeida, do Instituto Luiz Gama e da Mackenzie, não é isso? Da FGV, desculpa, à esquerda de vocês. E Titi Bataccharia, com esse nome difícil de pronunciar. A minha esquerda, eu sou João, então também é difícil para ela, eu me vinguei nessa, da Purdue University dos Estados Unidos. Eu creio que... Eu imagino que a maior parte do público já os conheça, de modo que eu vou poupar o tempo de uma apresentação mais longa e vou passar imediatamente a palavra à Abby Bacon, que vai começar a nossa sessão. Obrigada. 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 process the expansive experiences of women's oppression under capitalism and its relationship to race and gender more generally. It will inevitably take some time and a lot of collective effort so my aim is really a very modest one to just contribute to the conversation some of my own reflections and in the hope that that will be part of the contribution with my esteemed panelists and with all of you. So the focus of my comments is addressing the question of revisiting difference in Marx and focusing on some concepts on exploitation, alienation and oppression. In one of my books, Theorizing Anti-Racism Linkages in Marxism and Critical Race Theory, I try to adjust with my co-author Anakshi Dua the historic tension and divide between Marxism as it has been sort of presented as a received wisdom and critical race theory and to suggest that we need to reframe some tensions in order to be able to understand how capitalism and racism are linked. So in that previous work I did some theoretical recalibration in considering Marxism to look at Marx differently and to consider Marx as a theorist of difference. So in my comments tonight what I'd like to do is draw on one of the chapters in that book but to sort of stretch and expand it to look at questions of oppression more generally and to think of Marx sort of as a difference theorist. So there are a lot of provisos here. I'll just make one. We know that Marx notoriously was not a good role model for students. He did not finish his work by and large. He tended to write things and then move on to the next one and we know we know that phenomenon. So I always tell my students read Marx but don't use them as a role model. So he didn't finish most of the work that we have to work with and so I'm not suggesting that what I'm offering is a true reading of Marx. I'm saying it is a reading of Marx but I will insist that it is consistent with Marx. So what I would like to do is proceed with basically three points. First to consider Marx's categories of human suffering around exploitation, alienation, and a bit on oppression. Most Marxist theorization focuses on his understanding of exploitation and there is some philosophical work on alienation. Very very little is on Marx as a theorist of oppression. Second I want to focus more specifically on Marx's understanding of oppression which I divide as having two components, class oppression and what I call special oppression. Then I want to just take a little bit of a pivot and consider from this perspective some debates going on in socialist feminism today, some theorizing, and then to bring this to a close if I have time I'll just offer a brief reflexive note of my own positionality. So these are just some graphics of sort of classical understandings of exploitation of sort of factory labor in various forms. Where is Marx on exploitation? For Marx exploitation is not specific to capitalism but characteristic of all class societies. But there are very unique characteristics about capitalist exploitation in terms of its motivating force. The drive for commodity production is key and the concept is developed largely over the course of Capital, his famous work particularly in the first volume. It's also indicated in various of Marx's writings on political economy and this generates a historically unique tendency for units of capital to be self-expanding or if they are not self-expanding to suffer elimination in a competitive market. So capitalist exploitation compels the universalized competitive drive towards the extraction of surplus and an extraction of surplus labor from the mass of the population. So exploitation for Marx is not actually a relationship of things but a relationship of people. A relationship around a social conception of a social relationship that is mediated through the production process. Exploitation therefore has to interact with other types of human difference and that's where alienation and oppression come into play. The economic drive to capitalism tends to nullify some differences among humans because the universal pressure is towards commodity laborers. But these commodity laborers interact in a competitive relationship for scarce resources for survival, for scarce resources of the means of reproduction, and therefore they are also divided against one another at the same time as they're united. And alienation and oppression are central to this. So these are again just some graphics of things that we are alienated from. Nature, technology, that's an example of white phosphorus in Israel's war in Gaza. These are features of human alienation. So what is alienation in Marx? Alienation is a concept that Marx draws from Hegel and the German idealistic school of philosophy. And it refers to the general distance of humanity from our real potential. Unlike exploitation, which is at least theoretically materially measurable in terms of value production, alienation is not quantifiable. It is however real and it's real in shaping how human beings relate to one another in ways that can be either solidaristic, opposing alienation, or competitive, which intensify alienation. So for Marx, all those who live in class society, any form of class society, and not only capitalism, suffer from human alienation. And this concept in Marx is developed very clearly in his early writings that he wrote with Engels in the 1840s. And it's also developed in his more advanced writings in the gridrissa, which means notebooks, the outline of the foundations of capital. So while there has been a significant debate in Marxist theory about the role of alienation in his thought, is it consistent, is it something he overcame, and so on, there is no debate that the question of alienation was central to Marx's thinking. So what did Marx say about alienation? He aimed to challenge the notion that all human suffering, or human alienation, was natural and inevitable. The inevitable result of the will of God, or some spiritual being, outside of human action. Distinct from Hegel, alienation from Marx had material roots, and it was concrete in historical conditions. The contradiction is starkly visible in capitalist society, where there is such an immense gap, and the gap grows between what is the potential for human capacity to eliminate human suffering, and the extent of human suffering. For Marx, alienation arises from four sources. From the products of human labor, from the labor process itself, from our fellow human beings, and also from what Marx saw as the unique phenomenon of humans as animals, our species being. Alienation is expressed in the distance between self and other. It is not reducible geographically to the space of the workplace, and it's not reducible temporally to the working day. It takes place in the totality of society. And alienation creates a sense of aloneness and isolation, grounded in a universalized experience of competition, where we are forced to compete with other individuals. So alienation is endemic to class society and Marx's view, but capitalism gives us an extreme form of alienation. Competitive relations among individuals that are cultivated by the fetishism of the market, and the universalization of the commodity form. It also creates a sense of distance without any rationality or apparent reason. And this is where I think it's quite important that we tease out a theory of Marx and oppression. Oppression is the least complete in Marx's theorizing of any forms of human relations. And there is no doubt that neither Marx nor his lifelong collaborator, Frederick Engels, were, um, they were not free of certain prejudices of their time. Given that their lives and experiences predated universal suffrage, they predated many of the social movements that we learn from perhaps this is not surprising. But the point that I want to emphasize is that there are significant elements of an anti-oppression framework that are nonetheless present in Marx. Now this framework is not produced in a single work. It's exemplified in his various historical, political, and analytical writings addressing issues such as slavery in the United States, the Irish question, the Jewish question, women and the family, and issues such as poverty and suicide. A detailed investigation of where you can read the theory of oppression goes beyond this discussion, but generally, I think it's reasonable to understand that Marx's understanding of oppression includes both ideological and material elements. And it's also historically specific. It's not, in other words, general to common laws of motion. So like alienation and unlike exploitation, oppression defies quantification. But unlike alienation and like exploitation, it is socially concrete and a category that can only be studied and understood historically and in specific conditions. So I think it's reasonable to say that Marx looked at oppression in two forms, class oppression, which this slide is about, and then special oppression. So what is class oppression? Class oppression is the lived form of experience of the exploited, but it can include those who are not directly exploited, such as the unemployed. Marx often referred, for example, to the oppressed classes, meaning the employed proletariat, the unemployed, the peasantry, sharecroppers, slaves, serfs, etc. This is a category that I, as I read it, it's similar to Gramsci's conception of the subaltern, a sort of generic category that is not specifically about the proletariat. In a work Marx wrote in 1847, The Poverty of Philosophy, he elaborates the concept of class oppression. He identified this in a polemic with Proudhon, where he was defending the rights of workers to unite in early forms of trade unions or combinations. Thus, economic conditions had first transformed the mass of the people, I'm quoting Marx here, of the country into workers. The combination of capital has created for this mass a common situation, common interests. The mass is thus already a class as against capital, but not yet for itself. And then he notes, an oppressed class is the vital condition for every society founded on the antagonism of classes. So class oppression compels the drawing together of workers in common conditions, and it continues to affect workers, whether they are at the workplace or away from the workplace. So in today's terms, what does that mean? Not just the exploitation at work, but limited access to employment, poor housing, limited access to schools, poor medical care, ideologies, certain ideologies of elitism, where people from the oppressed classes are seen as inferior, they're seen as less educable. The penetration of ruling class ideology is also a feature of that. In the German ideology, Marx famously wrote that the ruling ideas of any age are the ideas of the ruling class. This is a feature of how classes are oppressed, that their ideas don't get expressed and taken seriously. The condition of class oppression, however, is not just one dimensional. The commonality of experience of a class is contradicted by the differentiation imposed by what I'm calling special oppression, where designated groups within and across classes who are identified by certain ascribed characteristics are subject to very specific forms of discriminatory practice. Enter racism, sexism, homophobia, transphobia, ableism, and so on and so forth. So the twofold nature of oppression from Marx is related to the contradictory relations associated with exploitation. Capitalism unites the working class in common labor removed from sources of subsistence, but also compels competition and a hierarchy among workers. So how does special oppression work? Special oppression divides the working class or other oppressed classes among itself and in turn it obscures the class differences created by new lines of demarcation and created by means of subordination. Special oppression is particularly necessary to the interests of the ruling class where there is a threat of unity among the oppressed classes because this can challenge what Gramsci calls the hegemonic block. Special oppression forces a sense of competition among those within the same class, like within the working class, and thereby weakens the collective ability to resist. So capitalism has tendencies both to divide workers on the grounds of special oppression, advancing racism and sexism within the class and at the same time presses workers into a common experience where their interests are shared. This contradictory, messy, dialectical pattern is described by Marx in some of his writings. I'll give just one example. Marx wrote on the Irish question briefly in 1870 in a letter to a comrade of his, Siegfried Meyer, who was a German socialist working and active in New York City in the United States. He wrote about the relations of Irish oppression, quoting Marx. Every industrial and commercial center in England now possesses a working class divided into two hostile camps, English proletarians and Irish proletarians. The ordinary English worker hates the Irish worker as a competitor who lowers his standard of life. In relation to the Irish worker, he regards himself as a member of the ruling nation, and consequently he becomes a tool of the English aristocrats and the capitalists against Ireland, thus strengthening their domination over himself. It is the secret by which the capitalist class maintains its power, and the latter is quite aware of this. So oppression is fluid, operating in part to render the exploitation process untransparent, reified, or fetishized, hiding the reality of the ruling class's minority and exploitive status. It is also a means to certain sections of the oppressor group within the working class can explain their sense of alienation by feeling that even though they suffer so much, there is someone who suffers more than they are, and that makes them feel that they have a certain sense of superiority. So we need a cautionary note in this framework. Because it is not the case that Marx's contribution regarding anti-oppression politics are clear or consistent. On the rights of women, on racism, on the Jewish question, on imperialism, on colonialism, in all of these cases you can find elements of both remarkably powerful commitments to solidarity, for unity against oppressive ideas and practices generated by capitalism and class society, as well as painful reminders of the dominant ideas of the European time and place in which Marx was writing. So to be clear, what I'm suggesting is that what is key here is not what Marx and his collaborator specifically did or did not say. I actually think we have to embrace the contradictory nature of it and indicate that our job is to try to clarify the ambiguity. That while I'm not suggesting we give Marx a pass, we certainly can't give ourselves a pass by selectively reading Marx in ways that we think fits an oppressive practice. Instead, what I'm suggesting is that it is important to clearly identify the ambiguity in Marx, learn from this, and advance a more consistent approach. Indeed, the mass movements against oppression are the educators of a liberatory movement. And the historical materialist method that Marx has helped us advance is not about reading biblical text or serving as disciples of prophets. It's about saying that the emancipatory struggles of the oppressed that Marx learned about in his day have continued to advance and we have to continue to learn about them in our day. So for those of us committed to a project of mass social transformation, we need to learn from the struggles around us and strive for a consistent, theoretically informed praxis. So what I've addressed so far are the difference in Marx, class oppression and special oppression, and now I'll turn to considering some contemporary conversations among scholar activists. From such a perspective, we're currently living in a moment of extreme contradiction, with both grave threats and great opportunities for change. We are in a moment, in other words, where we need to be pessimistic of the intellect and optimism, and we need optimism of the will, to quote Gramsci. So on the one hand, there is a wave of hyper-confident backlash against feminism and against movements for equality among people of color. Coming from the highest offices of the land, this includes, here's some of these guys, attacks on women's rights, attacks particularly on women of color that have been legitimized by, you recognize some of these leaders. The two guys with the hats in the middle are premiers elected of states in Canada. Unfortunately, Doug Ford and Jason Kenney, who you will probably learn more about. But these are dangerous right-wing governments that have similarly given confidence to certain types of reactionary politics. And while they have many, many differences, one of the things that is clear is that there is an increasing effort to try to legitimize, not just sexism, but extreme violent misogyny, and not just racism, but extreme xenophobia and anti-immigrant ideology, that is coming from the forces within capitalism that present themselves as the ruling class. And to my mind, this means that internationally, the linkages among the interests of capital accumulation, oppression, and exploitation, are very clear. So it sort of is our job to say, well, if they're getting it, we should get it and build an alternative. And that is why we're not indifferent to the attacks on the recently elected U.S. Democratic representatives on the left of the slide, Rashid Laib, Ayanna Pressley, Ilan Omar, and Alexandria Ocasio-Cortez. The notion of divide and rule was originally used by a Roman empire, Tiberius, who preceded capitalism by many centuries, but has proven to be very useful as a guiding principle of subsequent ruling classes. In an atmosphere of competition, the most successful sections of the bourgeoisie learn to rule by divide and conquer tactics, where special oppression serves to hide common oppression for the subaltern class. There is also, however, I think, a resurgence of progressive socialist feminist scholarship, excuse me, and I hope that this conference is a part of this. These are just a few of the many, many texts that have come into publication in recent years that I think address the question of oppression and alienation and exploitation variously from the point of socialist feminism, but they come at it from very different strands. And here I include the history and lessons of the feminist movement, reclamations of historical narratives and forgotten voices, political economy of social reproduction, political economy of unfree labor, political economy of carcerality, political economy of war and imperialism, political economy of disabled gendered bodies, contributions of indigenous feminists to colonialism and patriarchy, contributions of black feminism and intersectionality, addressing corporatization and the profits of gender, and rendering visible the vast labor of women workers internationally, often racialized, often based in the global south, and often in precarious employment. And this is not a comprehensive list. What I've sketched out are simply examples to indicate the diversity of contributions that collectively address certain ideas that I think are central to socialist feminism. And this diversity is, I believe, to be welcomed, embraced, and celebrated. But welcoming intellectual variance from the Marxist tradition that I'm familiar with in Canada and the United States is not a strong point of the left. In fact, as I have identified elsewhere, there's an apparent epistemological tension between certain arguably dominant approaches to Marxism, which stress totality in a very narrow way, and feminist approaches that tend to valorize the politics of difference. And so this reading of Marx, for me, has been a comfort to try to understand some of these debates and say that capitalism is this complicated system of multiple forms of division, some of us who enter it from a point of view of critique of exploitation, some from the point of view of a critique of oppression, some from a critique of alienation. So just to conclude, I'll just say a few things about my own positionality. Even in a moment of what could be seen as a bit of a renaissance of socialist feminist ideas in the 21st century, at the same time, there have been multiple examples of issues that break us, that actually break us. And this dissidence can reach a breaking point. From my own point of view, the phenomenon of seeing the experience in the left, where the most minimal basic question of human integrity, consent, around sexual violence and sexual assault, the fact that this has even been a debate in organizations of the left should give us pause. In my own experience, I've been active for many, many years. And in 2013, I resigned from an organization that I had founded when I was very young in 1975, and I had really committed my life to it was the International Socialists in Canada. And the issue that led me, sadly, to resign was the refusal of the majority to make any public statement in opposition to a case involving the rape of a teenage member of a staff that had happened from the Central Committee in the London office of our sister organization in Britain, the Socialist Workers Party. And I had to look myself in the mirror and say, what can I live with? If I believe that issues of war and imperialism are a fundamental principle, how can I be in an organization where there is a war on the bodies of women? That makes no sense. So toxic masculinity in the left, which is not new, is only really becoming an item of discussion in recent years in a way that we have a public access to it. And this has come largely because it's been, it's risen from the social movements around the Me Too movement and its time and actions taken of women to challenge rape and sexual assault internationally, including in India and North America and so on. So these experiences are not unique to left organizations. That's not the point. They are endemic to capitalism. That's the point. And we on the left actually have to be prepared to be very, very clear and very principled in opposing these issues because they can break us and because we need the unity that is offered. And that's where the optimism comes from. Because there is grounds to consider advancing our movement and our theory if we open our eyes and our hearts to the diversity that that I've gestured at for a better world and a better left. And maybe, just maybe, if we sort of squint our eyes and turn our heads a little queerly and read Marx differently, then perhaps the more pluralistic reading of various contributions can be something that we welcome. And challenging the politics of divide and conquer and committing to overcome divisions based on oppression, alienation, exploitation, and exploitation can actually be a very inspiring way of going forward. Because after all, we have a world to win. Thank you. A gente adota sempre o sistema de agropar as questões pro final, de maneira que eu vou passar aqui a nossa segunda exposição. Agradecendo muito a Hebe pela extraordinária fala. Ao meu lado, ou melhor, ao lado esquerdo de vocês está o nosso querido Silvio Almeida. Passo imediatamente a palavra aí. Silvio Almeida. Ah, tá bom. Pois bem. Então, pelo lugar, uma boa noite a todas, boa noite a todos. Gostaria de saudar a organização do evento, um evento, um evento tão importante, um evento que se faz ainda mais importante nos tempos em que vivemos. Então, eu quero congratular, quero saudar os organizadores do evento que tiveram a coragem de realizar esse evento com todas as com todas as dificuldades que o momento impõe, que as restrições orçamentárias, que as sabotagens estão fazendo com a Universidade Brasileira. Então, que esse momento seja um momento também em que nós possamos aprender que o dia que nós temos a oportunidade de reconstruir esse país, reconstruir a Universidade, nós vamos ter que fazer uma coisa completamente nova, uma coisa completamente diferente. Nós chegamos num ponto de não retorno. Nós não podemos retornar ao que era antes. Porque o que era antes também não era bom. Se fosse bom, a gente teria conseguido segurar isso aqui. Então, a gente vai ter que fazer uma coisa completamente nova, diferente, que nunca foi feita. Então, que nós tenhamos coragem para fazer isso e que a coragem dos que aqui fizeram esse evento possa inspirar nas próximas gerações. Então, minhas congratulações. Pois bem, quero também agradecer, enfim, as minhas colegas de mesa, muito felizes e muito honrados de fazer parte dessa mesa. E eu vou dividir a minha exposição em duas partes, fundamentalmente. Na primeira parte da exposição, eu quero falar um pouco sobre como eu enxergo a relação entre classe e raça. E eu vou ser ainda mais específico. Não é exatamente a relação entre classe e raça ou raça e classe. É a relação entre raça e economia política. Ou melhor, raça e a crítica da economia política. É mais do que falar sobre a raça, ou melhor, sobre a classe, que é um dos elementos da crítica da economia política que deve ser levado em consideração. O segundo ponto da minha exposição, eu quero falar sobre um problema espinhoso, um problema difícil, sobre o qual eu estou refletindo ainda, mas aqueles que leem aquilo que eu escrevo, enfim, que acompanham, vão identificar a parte da minha fala porque ela é retirada de um texto que eu escrevi para o prefácio de um livro que foi recentemente publicado aqui no Brasil, o livro Armadilhas da Identidade, cuja tradução é Mistaken Identities, de Assad Haider. Eu prefaciei esse livro e quando você escreve um prefácio, sempre me alertam quando eu escrevi prefácio. Eu falo assim, escreve um prefácio, não gasta muita energia porque depois o prefácio fica perdido, ninguém lê o prefácio, a não ser que você seja o Sartre e escreve um prefácio. O Sartre, nosso aliado, branco, europeu, francês, e ele escreveu um prefácio para o Fanon, aí o prefácio dele ficou mais famoso que o livro do Fanon. As pessoas não lêem o livro do Fanon, mas lêem o prefácio do Sartre. Mas como eu não sou o Sartre, por vários motivos, então eu não, eu quando escrevo um prefácio, eu procuro, mas eu não consigo não gastar energia. Eu gastei muita energia nesse prefácio, gastei porque gosto do livro, gosto do debate, prefácio, tive a oportunidade de conhecer a Sartre, quando esteve aqui no Brasil, mas fui estimulado a publicar esse prefácio separadamente e transformá-lo num texto autônomo. É editora, como autorizou, portanto vou fazê-lo, mas eu quero, vou testar o prefácio aqui com vocês. Eu não vou lê-lo na íntegra, mas eu vou trazer algumas considerações. E a grande questão aqui do livro, para quem não sabe, do livro do Heidegger, que eu comento no prefácio é justamente o chamado identitarismo. Ou seja, as políticas de identidade e como a gente pode observar isso a partir da crítica da economia política, a partir do marxismo. Pois bem, senhores e senhores, começando a primeira parte, a relação entre raça e a crítica da economia política. Eu vou falar sobre raça e não sobre identidade no geral, porque há uma série de especificidades ao se falar de identidades. E aquilo que eu venho estudando já há cerca de 10 anos, no mínimo, é justamente a questão racial. Então, eu vou me ater à questão racial, mas, obviamente, algumas reflexões que farei servem para que nós pensemos também outras identidades, como a questão de gênero, enfim, a questão LGBT e tantas outras. Então, qual que é a intenção dessa relação, qual que é a intenção daquilo que eu tenho feito, dos meus estudos? É justamente estabelecer, colocar a questão racial, como eu já disse, no contexto da crítica da economia política. Isso significa entender a conexão da raça, não apenas com a classe, que também constitui uma identidade, mas como parte do processo de reprodução da sociedade capitalista. E, nesse sentido, eu destaco cinco pontos que eu considero que são fundamentais para que nós possamos entender como essa conexão raça e reprodução da sociedade capitalista se dá. Em primeiro lugar, a conexão entre raça e capitalismo deve ser vista a partir das formas sociais do capitalismo. O que eu chamo de formas sociais do capitalismo? Mercadoria, Estado, Direito e Dinheiro. Quero dizer que o capitalismo, para se reproduzir, ele precisa reproduzir relações sociais que são básicas, que são fundamentais, e essas relações eu coloco aqui como sendo quatro relações centrais. A relação mercantil, a forma mercantil, relações básicas de troca mercantil, que constituem a sociabilidade do capitalismo, que são determinadas pela produção, por óbvio. Estou falando aqui da forma política, que é a forma Estado. Falam também da forma jurídica, que é a subjetividade jurídica. E estou falando aqui da forma dinheiro, que é o estabelecimento de um equivalente geral em todas as mercadorias. Obviamente que essas formas sociais se concretizarem, elas se estabelecem a partir de uma série de contingências históricas, o que a gente pode chamar aqui, como o próprio Marco chamou, de formações históricas sociais, em que essas formas vão ganhar especificidades. E exemplifico da seguinte maneira, as mercadorias, todo capitalismo troca mercantil e tem mercadoria, mas as mercadorias não têm o mesmo valor em todos os lugares do mundo e não são iguais. Há Estado em todos os lugares em que há capitalismo, mas nem todos os Estados se equivalem, são iguais, não têm o mesmo peso, não têm o mesmo poder, não têm a mesma história. Há direito também, em todos os lugares, porque a forma jurídica é central, ela é essencial para que seja possível o estabelecimento da troca mercantil, mas os ordenamentos jurídicos nacionais, eles são diferentes. A gente pode entrar na questão nacional também como elemento central. E a forma de dinheiro, o equivalente geral das mercadorias, também são historicamente concretizadas a partir de contingências que também são muito específicas. Então, a raça não pode ser desconectada desse processo de reprodução dessas formas sociais. A raça, portanto, ela está diretamente conectada com a reprodução da forma mercadoria, com a reprodução do Estado enquanto máquina de guerra do capitalismo. Está conectada também com a subjetividade jurídica, isso é para turma que acha que a luta antirracista é pedir por mais direitos, mais direito, pode ser mais racismo, não existe um lugar do mundo em que o direito não tenha sido absolutamente fundamental para estabelecer todos os tipos de racismo que vocês podem imaginar, inclusive o racismo de Estado, ele tem a forma jurídica como algo absolutamente central. E, por fim, a forma dinheiro, ou seja, o equivalente geral dos mercadores. O racismo não pode ser entendido também fora do fluxo que permite as trocas mercantis de maneira generalizada a partir de um equivalente geral. Pois bem, o segundo ponto que eu destaco, esse é o primeiro, dentro daquela, que são os pressupostos de uma análise da relação entre raça e reprodução do capitalismo. O segundo ponto, quando eu trato aqui dessa relação, eu não estou fazendo uma análise, e já digo, é uma análise importante, mas eu estou fazendo uma análise que não é uma análise interseccional. A questão que eu coloco aqui é uma questão que eu chamo de estrutural. O que significa, dando um exemplo aqui, eu não estou aqui me referindo, e destaco a importância da interseccionalidade, eu não estou me referindo aqui a entender como se cruzam raça, classe e gênero. O que eu quero entender é como essas vias que permitem esse cruzamento, elas são criadas. Então, se trata do cruzamento em si, mas entender qual é a lógica de construção dessas vias que se cruzam nas contingências da história. Então, a questão aqui é estrutural. Então, a grande pergunta é a seguinte, raça é uma questão conjuntural ou uma questão lógico-estrutural do capitalismo? Esse é o ponto fundamental que se coloca aqui. Terceiro, é necessário, para entender essa relação entre raça e a crítica da economia política, como a tessitura da sociabilidade capitalista é formada por conflitos e antagonismos que precisam se renovar. E aí eu peço atenção de todos e todas, porque eu digo que esses conflitos, eles não podem ser eliminados. Eles têm que ser absorvidos. Eles têm que ser renovados, colocados dentro de um patamar que permita à sociedade continuar existindo e que ela não seja destruída por conflitos que são inerentes. O conflito de classe é inerente ao capitalismo. O dia que não teremos conflitos de classe é porque não temos capitalismo. E todos os antagonismos sociais, que foi dito muito bem isso pela Hebe, que raça, gênero, sexualidade, são pontos de conflito, de antagonismo, que inclusive têm em momentos históricos um papel fundamental de divisão da classe trabalhadora, que tem um papel fundamental também de legitimação, de processo de opressão e que servem também à exploração no seio do capitalismo. Então, nesse sentido, entender como esse antagonismo precisa se renovar. E o racismo é um elemento fundamental para essa renovação. Porque o racismo constitui uma forma do imaginário social que naturaliza, justamente, a existência de raça. E aí a gente já pode, eu estou tendo um spoiler do que eu penso a respeito disso. Ou seja, talvez mais do que lutar contra o sintoma, nós precisamos lutar também contra a máquina que produz esse tipo de subjetividade. Talvez não é lutar só contra o racismo, é lutar contra a raça como elemento conformador das identidades humanas. Então, esse é um ponto importante. O quarto ponto que eu destaco também, como pressuposto, é, como eu falei, o capitalismo é uma máquina de produção de subjetividade. Não basta apenas que as condições objetivas do capitalismo sejam criadas. É fundamental também que os sujeitos que vão reproduzir as práticas que tornam o capitalismo possível, que eles sejam também o resultado desse processo. E aí o papel, obviamente, da filosofia, como um lugar em que isso vai ganhar um sentido, a própria noção, a própria separação entre sujeito e objeto. A separação entre sujeito e objeto, que é um dos pontos fulcrais da filosofia moderna, é também uma condição intelectual do imperialismo e do colonialismo. No sentido de que é justamente essa aproximação entre sujeito e objeto, e o Hegel vai falar que a superação disso é um absoluto, é justamente o que vai tentar, que vai permitir que se diminua a distinção entre civilização e barbárie, por exemplo. Então, o imperialismo, a existência de negro e branco, a África como oposição ao mundo civilizado, tudo isso também é uma construção fundamental, que está na base da filosofia moderna, como algo que vai legitimar todas as grandes violências que são fundamentais para a constituição do capitalismo. Eu costumo, porque quem me conhece sabe disso, eu gosto muito de cultura pop, de seriados, de filmes, de super-heróis e coisas do gênero, e filmes de ficção. Então, eu diria o seguinte, que é fundamental que o capitalismo seja capaz de promover o que na geofísica, na astrofísica, melhor dizendo, se chama de terraformação. Ou seja, é necessário que se crie o ambiente necessário para a reprodução do capitalismo. Isso implica na devastação, na destruição de todas as formas de vida que sejam incompatíveis com a lógica de reprodução do capital. Isso é, o colonialismo, portanto, é a lógica da terraformação. E o racismo, portanto, tem um papel central, desde o que a gente pode chamar de processo de acumulação originária, até mesmo, no que a gente vai chamar, na outra ponta, na ponta final, de subsunção real do trabalho ao capital. Pois bem, e por fim, no último ponto, o imaginário social sobre a raça, ela está vinculada às contingências históricas do desenvolvimento capitalista. Então, a raça, ela tem sentidos diferentes a depender do momento histórico e a depender do contexto histórico também. Aqui foi dado o exemplo dos irlandeses, né? Os irlandeses são considerados, né? The white nigger, né? Os brancos, os negros, são considerados cidadãos de quinta categoria na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, vejam que a raça, ela... Isso aí, não estou dizendo que é uma novidade, a raça não tem a ver com cor de pele. A cor da pele é um dispositivo que dispara todo o imaginário social e que vai funcionar como forma de legitimação, de naturalização do processo, né? Que depois vai servir como forma de exploração, opressão, enfim, tudo aquilo que já foi dito aqui, melhor do que eu poderia dizer. Então, nós voltamos, enfim, a pensar no que são as chamadas formas sociais com as quais a raça está conectada. O processo de constituição das identidades somente é possível se houver, agora, as formas sociais, a máquina de guerra do Estado, o direito criando o contorno da racionalidade, criando as formas de subjetividade, criando também os limites do comportamento e, veja, a partir do momento em que eu crio esses limites, que no direito nós vamos chamar de norma jurídica, eu também estabeleço para aqueles que estão além da norma também todo um tratamento especial, todo um tratamento específico. E também eu tenho dinheiro, como eu falei, como equivalente a ir ao das mercadorias e a própria mercadoria. Então, as formas sociais, portanto, elas têm que ser vistas em conexão, não só as formas, mas o seu próprio processo de reprodução tem que ser visto em conexão com a raça. Historicamente, e aí eu não estou dizendo que, eu não estou dizendo que, enfim, me posicionando a respeito, né, dessa relação lógica ou conjuntural entre raça e capitalismo, mas a questão é a seguinte, se a nossa lógica é retirada da história, da observação da história, não houve em nenhum momento da história do capitalismo em que a raça não tenha funcionado como elemento de destruição e de violência. Até agora não houve. Então, eu tenho me dedicado muito, senhoras e senhores, a um trabalho de organização, eu digo que, assim, em momentos históricos difíceis, nós temos que nos dedicar a um trabalho que eu chamo de organização do pensamento. Acho que esse é o nosso grande legado, né, é tentar organizar o debate, é esse que eu termo e uso, organizar o debate. E eu tenho tentado organizar, junto com as pessoas que trabalham comigo, amigos, amigas, orientandos, orientandas, colegas, enfim, tentando organizar o debate em torno de como o pensamento marxista tratou a questão da raça ou a questão racial. Então, aí nós podemos, a partir do que a gente pode chamar do espólio do Marx, nós podemos tentar fazer uma organização dos tratamentos que foram dados dentro da tradição marxista à questão racial. Nós podemos pegar três partes do espólio de Marx, né, primeiro, a luta de classe, segundo, a ideologia, e terceiro, o valor mercadoria. Então, eu diria que esses três elementos, eles, em algum momento, né, ou mais ou menos, foram conectados com a raça para tentar explicar a relação entre a raça e a reprodução do capitalismo. Então, nós temos aqui autores que vão tratar a raça como parte ou como algo que integra a luta de classe. Aqui já foi falado o mundo do Clóvis Moura, né, então, é um autor que, certamente, está trabalhando nessa perspectiva. Eu diria que até a própria Angela Davis, né, quando escreve a sua obra. Enfim, isso depende muito não só de uma opção teórica, mas depende muito do contexto histórico que esses autores estão inseridos e as emergências com as quais eles têm que lidar. Então, se a gente pegar toda a tradição do chamado marxismo africano, essa relação entre raça e luta de classe é o que vai aparecer na obra desses autores, dessas autoras, enfim, que estão enfrentando um momento histórico bastante agudo em que as respostas são sedadas. Depois, nós temos a questão da raça como ideologia, ou seja, como a raça, ela é parte de um processo de reprodução do imaginário social, e que vai naturalizar o capitalismo, é transformar os indivíduos em sujeitos participantes do processo de reprodução social. E, nesse sentido, vários autores aqui, podemos falar aqui do Stuart Hall, né, a sua fase marxista, a sua relação com Gramsci, a sua relação com Althusser, e tantos outros autores que estão trabalhando nessa perspectiva. E, em terceiro, né, e que eu considero como a mais, é a minha preferência teórica, eu considero como a versão mais sofisticada dessa relação, que é a relação entre raça e o processo de valorização do valor. Raça e mercadoria. Raça e valor e mercadoria. Considera a mais sofisticada de todas. porque coloca a questão racial como parte integrante daquilo que a sociedade capitalista tem de mais essencial, que é justamente o processo de produção de mercadorias. E produzir mercadorias não é só produzir mercadorias, é produzir os sujeitos também que vão funcionar dentro desse processo. Então, note que entender como se dá esse processo é entender também como é necessário se criar um universal que funcione dentro da lógica do capitalismo. E, por incrível que pareça, o racismo é um modo de criação desse universal do capitalismo. Porque ele não universaliza as condições de produção, não universaliza a condição de produção do mercadorismo, mas universaliza também as desgraças que o capitalismo tem. Universaliza as condições de opressão, as opressões, universaliza a exploração, universaliza, universaliza, portanto, esse processo de classificação dos sujeitos que é fundamental para que o capitalismo continue a se reproduzir. Então, essas são as três formas, ou melhor, as três maneiras de se conectar raça com o processo de reprodução da sociedade. Pois bem, dito isso, colocando mais ou menos como é que eu vejo o problema, agora vamos entrar na polêmica. Que é isso que todo mundo espera. Polêmica. As pessoas gostam de confusão. Então, vamos lá. Vamos oferecer aquilo que as pessoas querem. Eu também gosto de confusão. Agora, vamos lá. Identidade, identitarismo, políticas de identidade. A grande pergunta é, as políticas de identidade, ou como aqui no Brasil nós chamamos identitarismo, são... Aliás, a política de identidade é um problema, é uma trava, é uma espécie de bloqueio as possibilidades de transformação social, radical, o identitarismo, ou as políticas de identidade, podem ser vistas como um bloqueio à revolução. A identidade é algo antirevolucionário? Como é que a gente responde a essa pergunta? Porque há uma discussão muito grande, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo, sobre como o foco extremado nas lutas por identidade, ou por reconhecimento, tem constituído um bloqueio às possibilidades emancipatórias e aquilo que esse seminário propôs como tema, ou seja, a criação de uma teoria unitária da emancipação. Então, muitos veem a identidade como uma impossibilidade para que isso possa ocorrer. Como é que a gente responde essa questão? De maneira bastante dialética, né? Pode ser, pode não ser. Sim e não. Essa é a melhor maneira de responder uma pergunta. Sim e não. Mas agora o problema é você explicar por que sim e não. E é isso que eu quero me propor agora. Então, vamos lá. O Heide, no livro dele, ele traz uma... Ele traz uma... Ele traz uma questão importantíssima que é justamente fazer uma espécie de genealogia do que seria a política identitária. ou o termo políticas de identidade. Ele vai dizer que as políticas de identidade, elas vão aparecer pela primeira vez no léxico político quando um coletivo formado por mulheres, negras, lésbicas, socialistas, combat, combat, reheaver, né? Quando pela primeira vez, essas mulheres vão colocar no texto de 37 que a política de identidade é algo central para um processo revolucionário. Ou seja, há que se prestar atenção nas identidades. Há que se prestar atenção que existem trabalhadores, trabalhadoras, negros e negras, que existem também diversas identidades sexuais na formação da classe, que não é sua classe trabalhadora. A concretude, a materialidade, a existência real do que é classe trabalhadora dependeria também de entender como se dá esse processo de formação das identidades. É fundamental entender isso. E vejam, Então, a grande questão sobre identidade é entender que a identidade ela tem história. É compreender como se dá a história de formação de forja das identidades sociais. Como a identidade ela foi utilizada no século XX em especial como uma forma central da luta política. Emancipatória, inclusive. como grupos sofrendo diante de situações específicas se organizaram identitariamente na luta que se tornou depois dentro de condições específicas uma luta anticapitalista. E a gente não pode esquecer, portanto, de falar dos Panteras Negras. Não se pode esquecer também do próprio sindicalismo americano, da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos que foi forjado, que foi pensado na sua versão inicial com a participação do Partido Comunista dos Estados Unidos E logo depois, no segundo momento, os advogados tomaram conta, a Michelle Alexander até vai dizer isso, os advogados tomaram conta e acabou. Aí virou um advogado na desgraça. Eu sei disso por experiência própria. Então, um advogado quando toma conta das coisas aí já complica profundamente a vida. Mas, de qualquer maneira, o que fizeram as militantes do Combat Combat River? Elas chamaram a esquerda ou as esquerdas para assumir uma postura coerente com aquilo que Marx chamou de materialismo histórico. Ou seja, fizeram aquilo que, na versão do Sartre, chamei o Sartre de novo para conversa aqui, fazer aquilo que Sartre chamou de apelo ao concreto. porque eles estavam criticando e elas estavam criticando um certo marxismo mágico que se move do abstrato para o abstrato, subvertendo aquilo que o Médio de Marx disse que consistisse em elevar do abstrato em direção ao concreto. Então, esse marxismo que despreza as identidades é um marxismo sem história e sem dialética, que trata categorias como classe, mercadoria e valor como absolutos autorreferenciais e que, no fim das contas, nada tem a dizer sobre a realidade concreta. A serventia desse tipo de marxismo é tão somente servir de oficina criativa para palavras de ordem e frases de efeitos que depois vão estampar bótons e camisetas. Esse marxismo exótico acaba criando esse tipo de marxista em que você tem uma espécie que se encarna numa subjetividade autônoma que, na verdade, vira um grilo falante ou bobo da corte, como vocês quiserem, do sistema ou como uma espécie de ombudsman do capitalismo. Ele é um crítico autorizado que não vai ter que lidar com nenhuma contradição e tem como função somente aplicar um programa revolucionário que é imaginário, delirante e que nada tem a ver com marxismo nem com revolução social. Ou seja, o marxismo que despreza a questão das identidades é o marxismo que não é marxismo. Então, o que se fez foi simplesmente colocar a questão das identidades, a identidade racial e sexual no tabuleiro e ao fazer isso o que elas estavam fazendo? Elas estavam justamente fazendo aquilo que a gente está colocando aqui como tema principal dessa mesa que é impedir os desvios em direção ao universal. Não se constrói o universal se levar em consideração as condições concretas em que as pessoas vivem. O desvio universal justamente dá a categoria da identidade como algo importante, como algo fundamental ou como algo central. Agora, eu falei de parte da questão, então, não é um empecilho... Não é um empecilho. Então, eu tenho tempo extra agora. Acho que deu aqui. Entendeu? Está funcionando? Então, vamos lá. Então, eu falei da primeira parte. A gente foi de primeira parte dizendo assim, tipo, o problema da identidade é um problema crucial que tem que ser analisado sobre qualquer ângulo para que se queira fazer uma análise concreta da realidade. Agora, quando é que a questão da identidade se torna uma armadilha antirevolucionária? Quando a política se reduz à afirmação da identidade, do que a gente tem visto. E muito. não é? E parte expressiva da esquerda caiu nessa armadilha que tem graves consequências, não é? Porque a hipostasia e transforma a realidade e transforma a luta política em luta por reconhecimento. em termos organizacionais, a política identitária acaba tendo como efeito a reafirmação da subjetividade e não a mudança estrutural. Gente, um negro é um negro? Eu não sou um negro por causa do racismo. Aliás, eu sou um negro por causa do racismo. E eu não sou um negro porque eu não tenho a minha identidade valorizada. Essa é a questão fundamental. O racismo me faz um negro e não o fato de eu não ser reconhecido enquanto negro. Esse é um ponto bastante importante. Da mesma forma, também, um branco ele é um branco também por causa do racismo, não porque ele tem brancura. Seria a mesma coisa, né? E não há racismo, como eu já disse anteriormente, sem que haja estruturas políticas e econômicas que sustentem um processo contínuo de transformação de indivíduos em negros e brancos no interior do capitalismo. Da mesma forma que não existem, aí estou falando para a minha casa, tá? Não existem negros essenciais, gente que veio de Wakanda. Acho que isso tem que ser dito. Negros essenciais, gente que veio de Wakanda, herdeiros de realesas africanas, perdidas no tempo, onde brancos não existem. E mesmo que tenha alguns brancos que acham que são nobres, o que é ridículo também. o branco é uma construção muito paciente e cuidadosa do capitalismo também, da história, da modernidade, do sangue, das desgraças do colonialismo. Nesse sentido, é que a gente tem que criticar algumas falas, que eu vejo isso muito na academia nos Estados Unidos, onde o racismo é dado por conta de uma supremacia branca. Sem explicar o que é essa supremacia branca e como é que ela é viabilizada. Como é que ela é construída politicamente, essa supremacia branca? Tem que explicar primeiro como é que se constrói o branco, depois da supremacia do branco. Não estou dizendo que não existe a supremacia branca, mas ela é o resultado de uma série de condições bastante específicas. E agora, para terminar, eu quero dizer que a política identitária, sem o horizonte de transformação do próprio maquinário social que produz identidades sociais, gera uma camisa de força que impede o sujeito negro, mulher, posso incluir também as mulheres, as pessoas LGBT, de ser mais do que simplesmente uma versão melhorada e menos sofrida daquilo que o mundo lhes reserva. Então, vejam que parte da luta por identidade se torna uma luta para você ser um negro menos sofrido do que você é num mundo profundamente desgraçado e que faz você sofrer o tempo todo. Ou seja, uma versão melhor daquilo que, de pior, o mundo pode te oferecer. é importante dizer que a identidade tem um funcionamento bastante interessante. Ela funciona, porque senão a gente cai numa questão moral, porque não se trata de criticar a questão moral, a questão da identidade é uma questão emergente num contexto de um capitalismo que fragmenta as identidades sociais, que cria hiperindividualismo, que transforma todo mundo em consumidor, todo mundo em concorrente. Esse é o ponto fundamental, por isso que nós estamos debatendo isso aqui. Porque não é uma questão moral, é uma questão política. E, nesse ponto, vale dizer que a armadilha identitária, ao mesmo tempo que ela anima a direita, como nós estamos vendo agora, ela paralisa a esquerda. E como é que ela anima a direita? Porque identitarismo, foco na identidade, fulcro central na identidade é coisa da extrema direita e da direita. Ou seja, a singularidade, liberais, neoliberais, ou seja, eles clamam, de certa maneira, por uma identidade universal que é branca. Eles clamam, portanto, por uma América para os americanos, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, não é isso? Ou seja, a direita é animada pelo identitarismo dessa forma, ao mesmo tempo que o identitarismo paralisa a esquerda. E como o identitarismo paralisa a esquerda? De duas maneiras. Quando o identitarismo torna a esquerda refém da política identitária, que é quando a esquerda só fala de identidade, ou então quando a esquerda não quer conversar sobre identidade. Então, essas duas formas de paralisia. Ou seja, quando só se fala de identidade ou quando se recusa totalmente a identidade. E no primeiro caso, como é que isso acontece? a esquerda se resume a movimentos dentro dos estreitos limites do sistema, esperando que ele se incomode, se irrite e atenda às reivindicações na forma de direitos, mais direitos. no fim das contas, a política identitária limita as organizações de esquerda ao figurino jurídico da luta por direitos. E não há mais nada, não há nada mais antirevolucionário do que o que a Nancy Fraser chamou de liberalismo, de neoliberalismo de esquerda. Na maior parte dos casos, ainda, que possam gerar conflitos e trazer mudanças significativas na vida das pessoas, e traz, certamente, não há que se negar isso, mais direitos não constituem um problema sério para o capitalismo. Conceder direitos evidencia a plasticidade de um sistema que precisa ser renovável, reformável para continuar se reproduzindo. Quando o único objetivo das esquerdas é o reforço da subjetividade, especialmente da subjetividade jurídica, que é a forma mais bem acabada, as formas sociais do capitalismo, ao que eu me referi anteriormente, mercadoria, dinheiro e Estado, que estão conectadas à forma jurídica, e estão sempre preservadas. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, como é que o identitarismo paralisa a esquerda também que se recusa a falar de identidade? É quando a esquerda se torna uma esquerda anti-identitária, que pode ser tão ou mais benéfica ao neoliberalismo como os mais convictos identitaristas. o anti-identitarismo de esquerda se diz tradicional, raiz, considera que a identidade e as questões relacionadas são desviantes do plano puramente econômico e só serve para dividir a classe trabalhadora. Uma classe trabalhadora coesa, indivisa e sem contradições, que só existe nas vozes da cabeça desses revolucionários de fancaria. Né? E que certamente não leram nenhum dos textos de Marx nem de Engels, nunca leram Lenin e outras coisas do gênero que consideravam a identidade uma coisa importante. Daí podemos ver que ser anti-qualquer coisa é pautar-se, ainda que na chave da recusa por aquilo que se quer negar. Em outros termos, a esquerda tradicional, classista, é igualmente identitarista e, portanto, antirevolucionária. Sua marca é a incapacidade de se conectar com o cotidiano de sofrimento, humilhação, privação de trabalhadores e trabalhadoras que não estão na universidade, que não participam de rodas de conversa, que não abraçam árvore, que não fazem ciranda, que sequer sabem falar direito à língua dos seus patrões. Paradoxalmente, dessa esquerda não identitária, a única coisa que se espera dela é assumir uma identidade de classe, mas uma classe absolutamente apartada da realidade e tudo aquilo que existe. Portanto, senhoras e senhores, termino dizendo o seguinte, o problema da identidade é um problema urgente, mas que está ligado diretamente à lógica da reprodução social do capitalismo. Por isso, o problema da identidade racial, que é o que estou tratando, deve ser tratado de modo crítico, a fim de que possamos lidar com uma realidade contraditória. Essa realidade contraditória nos leva a pensar a representatividade como algo que é importante para quem? Para pessoas negras que querem ter o direito de exigir o reconhecimento do Estado, que querem ter o direito de estudar, de trabalhar, de não ser morto pela polícia, de não ser suspeito padrão. Isso é algo pelo qual nós devemos lutar, ninguém está negando isso. E são coisas possíveis porque muitos dos nossos ancestrais, dos meus ancestrais, no caso, de alguns de vocês, tiveram o seu sangue derramado. Mas, ao mesmo tempo, é necessário assumir que as identidades, inclusive a raça, são socialmente construídas. E é sobre isso que nós temos que refletir de maneira contundente. Em um sentido revolucionário, senhoras e senhores, a afirmação da raça é feita simplesmente para que nós possamos superá-la. Muito obrigado a todos e todas. depois de uma fala dessa, eu tenho que fazer uma coisa bem para baixar o tom, para uns avisos assim, bem caretas, enfim. pois é, eu tenho um carro estacionado, coisa desse jeito. Na verdade, eu queria dizer que, lamentavelmente, o nosso grande engenho de transmissão para o outro auditório tem um defeito, o rádio não chega lá, então vai a transmissão, mas não a tradução. Enfim, nosso plano mirabolante não exatamente funciona, vamos ver se, ainda assim, a gente salva aqui o evento com esse pequeno problema. Eu vou passar imediatamente a Titi. Antes, gostaria de dizer que amanhã, de manhã, nós temos um minicurso com a professora Cinzia Arutza e Titi Batachara, que está aqui do meu lado. Vai ser certamente um grande minicurso, tem uma grande expectativa a respeito da atividade, mas eu quero lembrar que esse minicurso acontece dentro de um evento meio neurótico com relação a horários. A gente vai começar 9h30 com 15 minutos de atraso, 9h45 vai acabar 15 minutos atrasado regularmente, a atividade da tarde vai começar 15 minutos e por aí vai. Pois bem, então eu digo isso porque hoje, certamente, depois dessas exposições, as pessoas vão querer abrir as suas ideias, enfim, aqui em frente tem um comportamento. Amanhã, estamos todos trabalhando aqui e todos com capacidade de compreender o que vai ser dito. Tietchan? Thank you, João. So, my first thanks is to the organizers of this absolutely brilliant conference and my second, particularly to João, Marcelo, and Renata who have, you know, sort of made us feel at home in Brazil, really. And my second thanks is to all of you for having sat through such intense and deeply theoretical analysis and have to wait another 40 minutes for me to finish before I get to hear your questions, which is the most important part of any conversation. But my third thanks is all, and I hope you will join me in this, is to our translator comrades who have been working relentlessly to make this available to all of us. I would like to ask Tietchan to give me the gentileza to talk about the translation. Sergio, who is making the translation, I don't know who he divides the cabine today, he has 10 years doing events here in UNIEP. We are very proud of having this great translator, the people who are using the device and hearing him speak, know how to understand the quality of what is being said. I want to ask, in fact, a round of applause to another of our great series. Thank you. And it is, of course, a great honor and privilege to be on this panel with my co-panelists and to be in Brazil with several feminist activists who I see in the crowd and I am really looking forward to hearing your stories about your research and your activism at the workshop tomorrow. So this is an absolute honor and pleasure to be here. And I don't care about your government because what is so astonishing is how serious Marxism is amongst young people in this country despite all governmental repression and efforts to stop it. So today, you know, I have this old drum that I beat everywhere on social reproduction theory. So this is going to be about social reproduction theory, but it's going to be a slight provocation because I want to bring up certain things in Marx and Engels that I think are actually does not lead us forward in understanding the nature of capitalism. But then there is also a theoretical framework in Marx and Engels that is absolutely essential for us to understand the nature of capitalism. So there are two sort of tendencies and intention with each other in Marx's and Engels's writing and I want to talk about that in this particular paper. In the traditional genre of a nursery song or talattu pattu from South India, a woman worker encapsulates in music what I contend is the central argument of Marxist feminism or socialist feminism. Forced to take her baby to work during harvest time, the woman laments and I quote, while harvesting if I strap you to my shoulders in the noonday heat, will you not feel faint? While I work in the fields and leave you by the side before I leave the fields, will you not begin to cry? I am a chittal, a low-paid agricultural worker. The overseer will be enraged and if the overseer were to scold, will not my baby feel sad? Unquote. What is the nature of this woman mother's work? Does her work consist of harvesting the crops for which she's paid a low wage? Or is caring for her baby her real work, something that is intrinsic to her being and thus does not require monetary recompense? Are the two kinds of work externally related through the contingency of her being a woman? Or are they internally related through the systemic organization of all social labor? So this talk is an exploration of these questions, but in ways that both draw on and depart from how Marxists have traditionally dealt with these questions in the past. So my first provocation is that there is a dual explanatory model at the heart of the Marxist tradition for women's oppression. There is an unresolved tension at the heart of Marxist explanations for women's oppression under capitalism. While there is general agreement that the family, as the dominant kinship unit, has something to do with generating and reproducing that oppression, the exact role of the family varies amongst Marxists. So August Bebel, whose Women and Socialism, published in 1879, laid the foundation for a discussion of women's oppression within the left, suggested that the social basis for women's oppression lay in the dependence of women on men within the family. By becoming independent from men, and I quote Bebel, the woman of future society would be socially and economically independent, no longer subject to even a vestige of domination and exploitation. She would be free, the peer of man, mistress of her lot, unquote. Friedrich Engels, who actually might have written his origin of family, private property, in this state, to refute some of Babel's core arguments. This is never acknowledged in Engels, but if you read it, he's obviously countering some of Babel in his book. Nevertheless, in the book, Engels reproduces a version of what I shall call the dependence through sexual division of labor explanator for women's oppression. The individual modern family, according to Engels, was founded, and I quote, on the open or concealed domestic slavery of the wife, unquote. The excision of the family, the expulsion of the family from general production, made the household lose its public character, thereby, and I quote, Engels, pushed women out of participation in social production. But because modern industrial production fettered to its churning wheels all workers, irrespective of gender, it also opened up for working class women, and I quote Engels again, the avenue to social production. But in such a way that if she fulfills her duties in the private sector of her family, she remains excluded from public production and cannot earn anything. and if she wishes to take part in public industry and earn her living independently, she is not in a position to fulfill her family duties, unquote. Engels' casting of the argument is of course more sophisticated than Babel's, for unlike Babel, he tries to realign the explanatory locus of gender oppression to social production as a whole, rather than explain it simply through mechanics enclosed within the household or through interpersonal dynamics between men and women alone. The division of labor approach to oppression remains, however, the shadow from which neither Engels nor Marx fully emerge in their writings on gender. The reason I emphasize in their writings on gender is because, as we will see from their writings on capitalist production and social relations in general, we can build a much better theoretical architecture for explaining gender oppression. So they're weakest when they're actually writing directly on women's oppression, but much stronger when they're talking about how social labor as a whole is organized in society under capitalism. What then is the division, what I'm calling the division of labor approach to women's oppression. Simply put, the argument goes as follows. In the dawn of human social organization, there only existed a sexual division of labor. But as new institutions such as the family arose, that division transposed itself as the natural division of labor within the household. The result was twofold. One, a diminished participation of women in social production, resulting in, their dependence, economic and emotional, on men. This theme of dependence, of course, of women on men, preceded Marx and Engels and can be traced back to the early modern Poirot des Femmes in Europe and the 19th century writings of anti-colonial proto-feminists of the global south. Women wrote tracts, poems, science fiction, even manifestos to contest male superiority, which was the only reason given to them as to why they ought to depend on or be subservient to men. As early as 1600, the Italian poet Lucrezia Marinella forcefully declared women to be not only equal to men, but perhaps even superior. So I quote from her writing, would to God that in our times women were allowed the practice of alms and letters. What marvels would we see? I wish that these detractors of women would make this experiment, that they raise a boy and a girl of the same age and both of sound mind and body in letters and in alms. They would see in a short time how the girl would be more perfectly instructed than the boy and would soon surpass him. Unquote. Similarly, the firebrand Muslim reformer Begum Rokia Sakwad Hussein from Bengal rejecting the inferiority of women went a step further to challenge religious texts that attested that inferiority to be the jealous work of male authors. So she challenged Islamic and Hindu texts. So she writes, I quote, had God himself intended women to be inferior, he would have ordained it so that mothers would be given birth to daughters at the end of the fifth month of pregnancy. The supply of mother's milk would naturally have been half of that in case of a son, but that is not the case. Men are using religion as an excuse to dominate us at present. Therefore, we should not submit quietly to such oppression in the name of religion. So this is written in the late 1890s, and Begum Roquea also is the author of the first ever science fiction which imagines a women-led society where women harness the power of the sun and the wind to run society rather than other forms of production. So it's called Ladyland. It's actually in English. It was published in 1905. The European socialist tradition, including Marx and Engels, was thus nested in this wider and older discourse of female emancipation where the focus was on independence of women from men. The strategic conclusions that flowed from this framework were either that women be educated in the same manner of men or that women should secure economic independence through wage work or both. Liberal reformers usually emphasize the emancipation through education route while the socialist stress was on emancipation through wage work, albeit with many overlaps between the two paths. This essentially liberal humanist framing of the woman question can be sensed several times in Marx and Engels' writings. For instance, in Origins, Engels argues that the creation of real social equality between women and men could only happen, I quote, when both possess legally complete equality of rights. Then it'll be plain that the first condition for the liberation of the wife is to bring the whole female sex back into public industry country and that this in turn demands the abolition of the monogamous family as the economic unit of society, unquote. So again, women back into production. Unsurprisingly, this productivist framing carried over to one of the most creative interpreters of the Marxist tradition, the Bolsheviks. Natasha Kripskaya's first pamphlet, The Woman Worker, published in 1901, was heralded in Marxist circles at the time as a groundbreaking study of women's oppression. Although an empirical study of the conditions of Russian peasant and working class women, the woman worker tried to provide a theoretical basis for that information. Tenaciously pursuing the dependence model, women workers argued Kripskaya, I quote, suffer not only because they go out to work but also from being women, from being dependent on men. But how, she asks, can such dependent state of women be explained? Through the division of sexual labor, through the sexual division of labor, of course. It was because the man, I quote, as master, gives all the orders about work and the woman is only there to carry them out. The man decides everything, when to start plowing or sewing. The woman is excluded from all social affairs. The solution, then, for Kripskaya to the woman's question is equally clear. It is through waged work. And I quote here, where a woman, thanks to her playing a part in manufacture, attains independence, she can obtain a parcel of land, thus gaining the right to possess land fully on the same terms as a man. We can, the husband ceases to be her breadwinner, she works in the factory completely separately and independently of her husband, instead of under his command. The wife ceases to be the husband's slave and becomes an equal member of the family. Total dependence on her husband is replaced by equality, unquote. I am not suggesting, however, that either Marx or Engels or the Bolsheviks believe that women's liberation was possible under capitalism. They insisted on the fate of such liberation to be inextricably tied to the fate of the working class. But what this dependence through sexual division of labor framing did was set up a relation of externality between the family and social production. And three important drawbacks stand out. First, it underestimates the role women have always played in social production, thus making the theory more than a little shaky. If women's participation in social production is the key to emancipation, how come the backbreaking work women have always done in class society failed to liberate them? Its elevation of waged work as the path to equality similarly fails to explain why or how gender inequalities are consistently and reliably reproduced through the very functioning of that work. Second, by tying the threads of division of labor, property relations, and women's oppression in causative ways, it misrecognizes the theoretical status of the family under capitalism, causing Marx and Engels particularly to exalt in various places about the eminent demise of the working class family since the class had been made propertyless by capital. Anyone looking around the world today can attest to the grievous prematurity of such hopes. Finally, and most importantly, the division of labor explanatory set up social production as being externally related to the family as though the family merely bore the effects of social production rather than the family being a unit that alongside the production of commodities co-constituted those very relations that make up the totality of social production under capitalism. If this was the totality of gender thinking in the Marxist tradition, then we would be facing a serious problem and all of you wouldn't be in this room. Fortunately, the Marxist method remains the key to understanding and solving the problem of gender oppression. What is then interesting is how or why when writing specifically about gender, Marx and Engels fall into the trap of the above inadequate analysis while their writings on general social production contain the seeds for a far more robust, creative, and historical materialist theory of gender under capitalism. The second approach I submit is the social reproduction theory approach to which I turn next. Marx and Engels' most important insight was that the family is A, rooted in social production, B, hence its social form is responsive to historical changes in general production, which in turn changes due to changes in the labor process, and C, that it is firmly tied to property relations, its forms and ideologies aligning with changes in property relations. But from this, they identify women's dependence upon men as the essence of their oppression, attributing that dependency in turn to the nature of labor women do. Domestic labor in its isolating, debilitating form is seen as the root of oppression, and the solution to it is then sought in wage work where equality with men can be restored. An important corollary to this position is a recognition that the devaluing of women's domestic work, or even the assignment of certain labors as women's work, is a systemic feature of capitalism. So this is actually a very important insight. In other words, it is because women's work at home does not produce value in the capitalist sense that it is devalued in the social sense. But in this analytic framing, as Susan Ferguson has correctly surmised, women's unpaid domestic work, because it doesn't create value becomes a matter of political oppression, external to the functioning of the economic system. It is also, compared to the general tendency of Marx's theorizing, a curiously static analysis. Domestic labor is cost in a respondent relationship to wage labor. It is wage labor that is the engine of social organization, while domestic labor is simply shaped by it. Social reproduction feminism, itself rooted in the architecture of Marx's capital, distinguishes itself from this approach in that it does not see domestic labor per se as the root of women's oppression, although acknowledging the absolute isolating and debilitating qualities of that work. Instead, it theorizes women's oppression as generated and sustained by the dynamic and co-constituted relationship between waged and unwaged labor, where the latter, i.e. unwaged labor, is the presupposition for the former. So unwaged labor is the presupposition for wage labor, thus making women's oppression a feature of the very anatomy of capitalist productive relations, rather than something that can be resolved politically. Social reproduction theory, for those of you not familiar with it, sounds quite intimidating, SRT as we call it, but the rather grandiose anthology of big words masks a relatively simple question. I'm just going to go briefly through what SRT is. If capitalist production is fundamentally the production of commodities, and it is workers who produce such commodities who produces the worker. SRT theorizes the social processes through which labor power, or the worker's capacity to work, is reproduced under capitalism, and the relationship such processes have to the production of commodities. So on the one hand, we have the production of labor power. On the other hand, we have the production of commodities. What is the relationship between the two is the concern of SRT feminists. Most stories about capitalist production begin when the worker reaches the doors of the workplace. SRT is the back story to that narrative. If production of commodities by workers starts at, say, 7 a.m. and stops at 5 p.m., then SRT is about what happens before 7 and after 5. Back to the question of who produces the worker. One part of the answer is easy, almost common sense, and this is the part played by social reproduction in the private sphere or at home. Obviously, it is because our worker had dinner, a bed to sleep in, and access to other similar ways to regenerate her capacity to work that she's able to return to work. And this is why unwaged labor is the presupposition to wage work. There is another more straightforward dimension to how the work is reproduced. Births or biological reproduction replaces an older generation of worker and reproduces a new one. While capitalism mystifies the conjoined nature of production and reproduction, sometimes spoken language retains social echoes of this unity, for we continue to talk about women laboring to give birth. Similarly, the term proletariat has its origin in the Latin proletarius, or one who produces offspring, since the proletarius in Roman society was registered in the census only for her or his ability to raise children. Many feminists argue that the writ of social reproduction stops here at the borders of domestic and reproductive labor. According to these theorists, some prominent examples would be Selma James or Maria Rosa Dalla Costa, it is care work performed mostly by women within the family that reproduces the workers' labor power, which she then sells to capital. Capital benefits greatly from this care work, but pays nothing for it. Hence, these scholar activists launched a campaign to demand wages for housework. Other social reproduction theorists, and I count myself among them, however, argue that labor power is only partially reproduced within the family. Education systems, public transport, recreational facilities, such as parks, beaches, and swimming pools, whether a working class community has access to clean water, think Flint, Michigan, or standing rock, are resources nested within social relations that reproduce her social labor power. Hence, access to such resources that contribute to the reproduction of labor power is fundamental to both individual workers as well as the class as a whole. Relatedly, the working class is not only reproduced through biological reproduction or within the family, but slavery and immigration are some of the historical ways in which capitalism has regenerated its workforce. SRT, then, is a double movement. It theorizes, on the one hand, the various social practices that reproduce labor power, all those numerous capillaries of social relations that constitute such a process, and on the other hand, how those relations, while distinct, are not separate from the production of commodities, but form and unitary totality. Changes in the relations of production thus affect the relations of reproduction and vice versa. Wage cutting at work can contribute to conditions of homelessness and domestic violence, while the privatization of water or raising the price of bread and other social necessities can lead to social and workplace revolts. Social reproduction feminism then proposes a contradictory dynamic between capitalist exploitation and oppression. It argues that economic extraction of surplus value is impossible without the attendant relations of social oppression, thus making oppression a sine qua non of capitalist accumulation. The product-making of commodities is shaped by, and in turn shapes, the life-making activities of human beings. As the Amazon burns around us, we should note this deadly paired opposition between commodity production and life-making, or commodity-making and life-making. It is now clear that the social capacities with which we make life, and the institutions with which we maintain life and satisfy our needs, are increasingly under . From conditions of birth, reproductive rights, access to health care, to simple tools that that can ensure dignity in an old age, pensions, the life-cycle of the majority is now punctuated by a ghoulish metronome of food shortage, poisoned water, or school closures. In denuding social provisioning, capitalism can disarticulate our collective life-making, but the harm is no longer limited to the social, for it is only partially true that capitalism disarticulates the social. What is conjointly true is that it articulates social relations in very specific ways to reliably reproduce itself and its relentless productivist drive. It is this unique drive, peculiar only to capitalism, that has now triggered climate change, threatening all life as we know it. Differently put, the capitalist organizing of the social has now unhinged, disrupted, destabilized, as Andreas Malm put it, the climate to such an extent that any conversation about reorganizing the social must necessarily be about destabilizing capitalism. Any Green New Deal, any Green New Deal must forge a political project where the social reproduction of life is no longer subsumed under the social reproduction of the capitalist system, where our priority is the growth and flourishing of living beings, human and non-human, rather than the growth and flourishing of dead things like the economy and commodity production. This means we need to build social movements that demand that the labor of society be reorganized around jobs that enrich life rather than be harnessed in the irrational production of endless commodities. Schools and hospitals, public housing and transport, all such projects that sustain and improve the social reproduction of life are not simply our means to an ecologically viable future, they are spaces spaces which can allow us to imagine an alternative vision of wealth, a wealth of non-things, spaces where we can experiment in ways in which human labor can be employed for the production of solidarities, mutual pleasures and beauty. Primacy, accorded to a politics of life-making, will necessarily rub against the imperatives of profit-making, for the reordering of social reproduction in this manner will require the reduction of working hours, the reduction of military and carceral functions of the state in favor of social provisioning ones. Thus, undergirding any just transition must be robust working class organizing in unions, communities, communities and streets. Thank you. Someone lost the car's key. It's a joke, but I have to, again, reorganize the session here, because we are going to start with a discussion. And I don't want to be delicate, but I would like to remind you that we invited three colleagues who came from afar, many of you also came here, but in fact, to compose the table here, and I imagine that the most part of the public wants to hear them. I would like to ask you, I would like to ask you, I would like to ask you, and I would like to ask you, that people, be contained in your impulse to extrapolate, let's say, three or four minutes to ask you a question. In fact, elaborate a question before, and at least, read it and do it in the way as abbreviated possible. And, evidentemente, we hope that the questions are directed at the end and not at the contrary. I would like to ask for some of the colleagues, can it be Edu, João Paulo? Thank you. Thank you. Thank you very much. Good evening to you! I'm Lucas, I'm grateful for the opportunity to... Lucas, you're here. ...to be here, guys. ...to be here to ask you. Desculpa, Lucas, let's interrupt you, just one last thing. Lembrem-se que tem tradução, eu estou vendo o pessoal que está em pé em frente dos tradutores, por favor, libere. E também para as pessoas quando forem fazer perguntas, lembrar que a fala tem que ser mais ou menos pausada para que os tradutores possam fazer a tradução. Então, eu sou o Lucas, eu sou graduado em Direito e Filosofia, sou da Federal do ABC, do Programa de Mestrado em Economia Política Mundial. A minha pergunta é o seguinte, tem-se discutido em relação a esses governos de extrema direita, que chegaram ao poder nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Hungria, na Índia e é claro que também no Brasil, se são ou não governos de natureza fascista. E uma opinião nesse sentido que eu vi recentemente, que achei interessante, era que esses governos seriam em parte fascistas, mas com relação ao fascismo clássico dos anos 30, eles se diferenciariam porque aquele fascismo dos anos 30 representava um movimento de reação da burguesia e do colonialismo contra a Revolução de Outubro de 1917. Então, com isso em mente, o que eu gostaria de propor a reflexão é o seguinte, a gente tem visto uma primavera dos movimentos antirracistas, do movimento feminista de caráter revolucionário. E também, como a professora Abe trouxe, eu sei que a teoria da reprodução também faz uma análise da classe trabalhadora de forma ampla, colocando também esses movimentos como movimentos que contestam a hegemonia do capital, me parece que esses governos de extrema direita, eles teriam o caráter fascista nesse sentido de estarem se colocando como uma reação a esses movimentos também. E aí, para completar, a gente tem no Brasil, por parte desses setores de extrema direita, um debate que foi colocado nas eleições do ano passado e tal, foi desse negócio do marxismo cultural, que é um termo que eles utilizam para se referir aos avanços do movimento feminista, do movimento LGBT, com um termo que nós, da esquerda, ridicularizamos. Por exemplo, o movimento LGBT não é necessariamente marxista, mas... Concluindo, por favor, Luca. Para concluir, não é necessariamente marxista, mas às vezes trata-se só de um mínimo de civilidade. Agora, às vezes parece, a gente estava discutindo isso antes, que a direita reconhece com esse termo o caráter, talvez, revolucionário dessa primavera que tem surgido de forma até mais clara que nós. Essa era a discussão que eu queria procurar. Obrigado. Eu vi que a professora Virgínia Fontes levantou a mão ali, vai estar a fazer a propaganda da plenária de amanhã. Amanhã vamos discutir imperialismo, migrações e questão nacional. E na mesa estarão a Virgínia Fontes, aqui do Uniep, da UF, Hugo Correia, também membro do Uniep, aqui da UF, e Waldo Mermestein, que é o nosso convidado externo, que vem falar, basicamente, imagino eu, sobre a questão palestina. Oi, meu nome é Bárbara. Queria fazer duas questões para todos da mesa, mas talvez principalmente para o Silvio. Queria que ele falasse um pouco sobre alguns, dois pontos, na verdade, que são bastante relevantes, eu acho, nos movimentos identitários, como ele chamou, e que são, acho que, pontos complicados, ou, enfim. É, difíceis para a gente lidar, do ponto de vista do materialismo histórico. O primeiro é representatividade e o segundo é colorismo. Queria saber como você traz essas questões que são bastante presentes no nosso debate. E a outra coisa que eu queria pensar também, a gente pensando no contexto do Brasil, né, nos últimos longos anos de governo do PT, enfim, a gente teve alguns avanços institucionais, né, de inserção de alguns movimentos sociais, movimento negro, movimento de mulheres negras dentro do Estado. E aí, agora, a gente tem esse momento de avanço do fascismo e desmonte desses espaços institucionais. Então, queria que vocês falassem um pouco sobre, enfim, nos contextos também de vocês, nos Estados Unidos, com a questão governamental, sobre os limites e as possibilidades da inserção desses movimentos sociais dentro do Estado restrito, para usar o Gramsci. Boa noite a todas e todos. Vamos, 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 só o tempo. Vamos lá. Desculpa. Boa noite a todas e todos. Eu, Diniz, queria agradecer a vocês todas e todos também da mesa pelas falas. Olá, meu nome é Gustavo Seferian, sou professor da Faculdade de Direito da UFMG. Eu construo a meia-vida organizações com marxistas revolucionários, tentando incidir no concreto diante de todas as dificuldades que nós temos. Sou também cirandeiro e abraçador de árvores em horas vagas. E eu queria fazer uma pergunta para o companheiro Silvio, naquilo que se refere propriamente às suas construções e provocações muito bem colocadas quanto ao trato do direito, da juridicidade, centradas desde a discussão racial, que tomamos em algumas circunstâncias que lutar por direitos implica em lutar por mais capitalismo. Conquistar direitos pode ser a conquista de uma captura ainda maior por essa sociedade doente que a gente vive. Acredita você, e eu quero aqui, inclusive, amparado no que são aqueles dois maiores dirigentes, a maior e o maior dirigente político que inspiram e que o imovem, Rosa Luxemburgo e Leon Trotsky, pensar na possibilidade de um uso tático do direito. É possível que os oprimidos e oprimidas, os explorados e exploradas, possam se utilizar da juridicidade, torcida politicamente, para compor uma alternativa societal? Isso pensando que a combinação de lutas reformistas e revolucionárias me parece bastante adequada e que mais, é possível sim construir dentro de um horizonte transicional a luta por direitos? Bom, boa noite a todos e a todas. Eu sou a Virgínia, professora aqui da Federal Fluminense. Eu queria primeiro cumprimentar a mesa, foi uma excelente mesa. Lógico que eu sou do NIEP, então não vale dizer que a iniciativa é muito boa, mas a iniciativa é muito boa. E é uma questão só que eu queria fazer para os três, porque é uma angústia permanente. Em que medida as lutas antissexismo, as lutas feministas e as lutas contra o racismo vêm se deixando capturar pelos ambientes nacionais e têm se tornado quase incapazes de construir processos internacionais substantivos de luta? Eu proponho que a gente faça agora as respostas, seguindo a ordem, começando pela Abby Baker. Obrigada! Obrigada! Muito obrigado por suas perguntas informadas. Um número de perguntas são diretamente para meus colegas, e eu quero dizer que é um incrível privilégio de ouvir essas contribuições em diálogo com um outro. E eu realmente agradeço aos organizadores por imaginar esse tipo de conversa. Eu acho que isso nos dá um pouco fresco, e gera outras perguntas. A pergunta que foi diretamente para todos nós, de professor Virginia, que é um membro da NEP, e agradeço a você também por ser parte de isso e por ajudar a querida. Eu... 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 I think that the relationship of national struggle and international struggle is one that is in process and changing. I've spent a lot of my adult life studying the history of the socialist movement and of communist organizing globally, and I know there are some lessons which I've sort of approached as a kind of rock around which, you know, it's a guiding point. But I have come to feel that we also have to learn how to kick the rocks aside sometimes and trust our instincts and look at the development of new situations that have emerged. And there is a reconfiguration of national resistance and international resistance that I think is in process. So I don't know if that addresses the sense of anxiety that you have, but it does feel to me that we are continually being out-organized by the right in repeated circumstances. And if we are going to be able to address these challenges from the right, we have to be extremely concrete and very specific about tactics and how to deal with the immediacy because they are taking the ground out from under us. And so my approach, and I should say that in Canada, you know, we have a liberal prime minister at this point at the federal level, Justin Trudeau, who sort of prides himself at being very inclusive and so on, but we have a, and first of all, hypocrisy. I mean, okay, number one, much of it is challenged by the reality of the oppression of the indigenous population, the racism at the borders, ongoing oppression of women, LGBT issues and so on. But at the same time, it is good for us to have at least a more liberal discourse in order to be able to work within that. And we have an election coming in October, and the wave that is developing at the provincial level of those chaps that I showed you in cowboy hats is quite scary and quite relentless. And so what happens here in Brazil, what happens in the United States, affects every other country. and we share your pain in the recent circumstances, but I am very hesitant to provide any kind of generic advice that would apply across all of the borders. But, pensando nas respostas ainda, ele já chegou a mea vez. Mas vamos lá. Thank you very much. Comece pela... Vou tentar responder muito rapidamente todas essas perguntas. Enfim, eu vou... A questão, ou seja, as inquietações que o Lucas levanta sobre o fascismo, enfim... Olha, Lucas, vamos lá. Essa é uma longa discussão sobre se é fascismo, se não é fascismo que a gente está vivendo, mas enfim. É que, historicamente, fascismo tem algumas características. Primeiro, acho que você colocou bem, Eu acho que tem uma circunstância histórica que dá algumas características para o fascismo e que não são exatamente as mesmas condições históricas, não poderiam ser o que a gente vive hoje. Ou seja, enfim, você tem ali, não é só a questão do corporativismo, mas você tem também grupos organizados que agem, enfim, aplicando a violência em nome de uma liderança, enfim. Tem uma série de características que, uma série de especialistas vão dizer que caracterizam o fascismo. Agora, o que a gente pode perceber é uma coisa. O fascismo, ele não é uma questão, vamos dizer assim, estranha ao próprio modo de construção do Estado. Isso é uma coisa importante para a gente dizer. A exceção, ela sempre tem que estar prevista como uma válvula de escape toda vez que for necessário estabelecer uma certa ordem social diante dos momentos de crise. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, diante de uma crise do tamanho que a gente está vivendo, eu estou vendo crise da seguinte maneira, aqui eu estou chamando de crise. Quando a gente não consegue estabelecer quais são as formas de regular as instabilidades que são parte do capitalismo, o fascismo, ou seja, essa violência aberta por parte do Estado contra certos grupos, contra todos aqueles que se opõem a esse projeto, tem a ver com aquilo que eu coloquei anteriormente, como sendo uma parte fundamental do funcionamento do Estado a possibilidade de absorver certos conflitos. A impossibilidade de absorção dos conflitos leva, certamente, a uma exacerbação da violência. E para falar de fascismo e dessa violência estatal, a gente tem que lembrar uma coisa que foi dita pelo Aimé César no discurso sobre a colonização, que ele falou uma coisa importante, ele disse o seguinte, que ao final de todo o capitalismo em crise, a Hitler. E mais do que isso, Aimé César vai dizer que aquilo que os nazistas fizeram na Europa nos anos 30, eles aprenderam a fazer na Namíbia, no processo de colonização. Então, ou seja, o capitalismo em crise gera essa luta intestina pelo controle do Estado por parte da burguesia. Então, tem muita coisa que a gente está discutindo aqui, que são questões intra-burguesia, ou seja, são termos da disputa colocada pela própria burguesia que está em crise e, portanto, está disputando o poder do Estado e as próprias frações da burocracia estatal também que estão se gladiando entre si. Então, isso para falar da segunda questão, marxismo cultural. Tudo bem, a gente tem que entender o que são essas questões ideológicas, mas assim, marxismo cultural é mais um problema, assim, um deles do que nós, porque assim, eu não tenho a menor condição de falar com uma desgraça dessa, porque o problema não faz o menor sentido. O que não significa dizer que a gente não tem que entender isso como sintoma, mas assim, eu não tenho nem o que dizer, uma questão irracional, e é justamente esse o efeito que causa. Quando a gente fica, e não estou dizendo que não é importante estudar o que é isso, isso aí, entendeu? Por que esse tipo de discurso e como ele toma espaço no campo político. E aí tem que entender uma série de coisas, como eu falei, o negócio de Estado. A gente não pode entender que as pessoas estão falando de marxismo cultural, enfim, falando de luta de corrupção, todas essas coisas todas, porque a ideia dos caras é muito boa, porque eles são retoricamente muito bons. Não, é porque existem aparelhos ideológicos usando o tema que eu observe. Então, eu não tenho dúvidas. Se dá um microfone pra gente, na massa, no povão, assim, né, tem que dar pra pessoa certa. Tem um pessoal da esquerda muito ruim também. Mas se dá pra pessoa certa, vocês não tenham dúvida. O povo fica encantado, porque a gente fala de coisa bonita, a gente fala de esperança, a gente fala de um mundo novo, né, além do horizonte, existe um lugar. A gente fala coisas maravilhosas, coisas lindíssimas. Só que agora é o seguinte, só que a gente compete, só que a gente compete com oito horas de desinformação direto na televisão, a gente compete com aqueles programas policiais de fim de tarde, não sei se vocês têm nos Estados Unidos, já tem também, só em vez de lá. Essas coisas, esses programas de violência policial que ficam dando álido pra polícia matar as pessoas e tal, a gente convive com esse tipo de coisa, então não adianta. E a gente acha que as pessoas estão ouvindo o que a gente fala na universidade, ninguém sabe que a universidade, a gente tem a maior ideia do que é isso. A maioria das pessoas não sabe o que é isso. Então, veja, esse discurso, a gente tem que entender o porquê que esse discurso toma forma, pegar ele na origem, né, porque assim, ficar discutindo o que significa mais um sistema cultural, esse caso mistura um monte, é igual ficar discutindo, eu estava até conversando com o Leon aqui, né, é igual o Mises, né, é um, assim, quem já leu Mises, Mises é um economista, veja, a escola austríaca, nem eles se lêem, não é possível um negócio desse, não faz o menor sentido, aliás, faz sentido quando você pensa, por exemplo, que eles estão falando as coisas que falam porque eles estão perdendo competitividade global, eles estão no centro do capital, aí eles vão cortar gastos públicos porque a gente quer competir, aí isso dá um monte de sete problemas para ele também, mas agora a gente fala aqui, aí é um sujeito que estuda no Brasil, no Ministério Público, com uma cabeça que está mais Mises, é, isso é uma loucura, assim, então, teve que entender o que é esse processo, mas enfim. Bárbara, rapidamente, Bárbara, eu sempre falo sobre representatividade, é, também importa, claro que importa a representatividade, eu até, eu até, eu falei isso dia numa palestra, né, falando sobre cultura e tal, sabe qualquer coisa que eu mais me orgulhava como um homem negro, menino, uma criança negra no Brasil, a coisa que eu mais me orgulhava quando era criança, era a Petrobras, você acha que era? Ah, eu tenho orgulho da Petrobras, tenho orgulho da, não, não era isso que eu tinha orgulho, sabe que eu tinha orgulho? Eu tinha orgulho quando eu assistia os jogos, meu pai foi jogando futebol, né, eu quando eu via aquele homem negro, assim, ó, com o punho levantado, com a camisa 10 nas costas, com todas as contradições, tá, não tô nem falando disso, mas eu tinha orgulho de ter uma pessoa negra que era considerada a melhor pessoa no mundo naquilo que ela fazia, é isso que era o meu orgulho, eu não tinha orgulho da Petrobras, ah, eu tenho orgulho, sei lá, da capacidade da indústria brasileira, como o Brasil constrói a estrada do exército brasileiro, não tenho orgulho nada disso, né, ou seja, representatividade importa e muito, e vejam, sabe o que mudou a minha vida no direito? Quando eu descobri que existia um cara chamado Luiz Gama, mudou a minha vida no direito, ah, e outra coisa, também que vocês não sabem a respeito, algumas pessoas sabem, porque minha amiga sabe e tal, mas tem, eu toco guitarra, sou guitarrista, e, assim, mudou a minha vida completamente, eu gostava de rock, mas eu achava que o rock era branco, eu tenho meio vergonha, e o rock, de 1990, e tal, aí eu descobri que tinha uma banda chamada Living Color, que eram todos músicos negros, eles tocavam a guitarra, e aí eu comprei um chapéu igual do guitarrista do Living Color, chamada Vernon Reed, né, eu mandei bordar assim, e todo mundo, meu apelido era Vernon, né, porque eu tocava a guitarra igual a ele, cara, como vai dizer que não importa a representatividade? Isso faz parte do processo de construção do sujeito. Agora, o que a gente tem que, uma coisa importante, a estrutura não representa, o que representa são as instituições que representam, tá? E a nossa briga não é para mudar as instituições, e aí está a discussão sobre cota, tá aí, nossa briga é para mudar, e que eu apoio, tá? Mas a nossa briga é para mudar as estruturas sociais, que reproduzem as formas sociais, ou melhor, que são a materialização das formas sociais do capitalismo, e não é para mudar a maneira com que eu me penso enquanto homem negro, percebe? Então, ou seja, importa a representatividade, ninguém diz que não, mas ela não é nem de longe o nosso horizonte final, tá? Agora, colorismo, eu não tenho muito o que dizer sobre colorismo, assim, mais uma vez, eu acho que isso aí, enfim, faz parte do próprio processo de dissolução e de criação de laços sociais passeados no conflito. Então, quando você vai lendo, por exemplo, sobre a questão racial em outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, na África do Sul, você vai vendo que eles vão criando justamente essa divisão, esse colorismo, né, justamente para fazer com que as pessoas fiquem brigando umas com as outras, está todo mundo na mesma situação ruim, né? Sobre colorismo, está sendo um livro bom, né, vai sair agora, um livro da minha amiga Alessandra Devulski, que é professora no Canadá, ela dá aula na Universidade do Quebec, e ela está escrevendo um livro sobre, Alessandra Devulski, em nome dela, ela está escrevendo um livro sobre colorismo, aí ela vai poder falar melhor a esse respeito, mas ela pensa mais ou menos como eu, são sintomas de uma sociedade que, desse jeito que está, não tem a menor saída, não tem jeito. Agora, avanços institucionais, né, você fala, bom, eu acho que eu meio que respondi um pouco a questão dos avanços, né, e aí eu já aproveito para responder o que o Gustavo perguntou, né, o Gustavo que eu conheço faz tempo, ele fez a pergunta porque ele já me conhece, ele é um provocador, um amigo já de muito tempo, né, Gustavo, eu não tenho problema nenhum com o uso tático do direito, o problema é que as pessoas que me falam de uso tático do direito, elas estão mentindo, estou falando de uso tático do direito, a maioria delas, não é todo mundo não, tá, ou se elas estão, na verdade, vendo o direito como horizonte final, e quando elas têm vergonha, né, então eu falo, mas estou fazendo uso tático do direito, é mentira que estou fazendo uso tático do direito, não está fazendo, porque não tem qualquer projeto para além de aprovar uma lei, não tem muito projeto, o que é o projeto de sociedade que tem? Então, o que nós estamos vivendo nesses últimos, nessa desgraça que nós estamos vivendo no Brasil hoje, é o resultado, um monte de gente está falando para a gente, está fazendo uso tático do direito, só que essa gente faz uso tático do direito, mas eu quero saber qual que é o uso tático que elas fazem da política, esse que é o ponto fundamental para mim, qual que é o uso que se faz da política, o que se faz política aqui, qual que é o horizonte que se projeta para a lei do direito, além das normas jurídicas, então, você sabe, você sabe como eu, você tem grupo de WhatsApp com advogado, é assim, é um negócio assim, eu não sei como é que o traduco vai falar disso, mas assim, é como se você estivesse numa realidade paralela, é uma realidade paralela, é uma língua, a gente falando em línguas, falando em línguas, línguas estranhas, e coisas esquisitas, e assim, é um negócio impressionante, é uma gente que vive fora da realidade, uma gente que acredita no STF, gente, é o profeta, o Romero Ju, eu não vou saber como é que o Romero Ju, com o Supremo e com tudo, olha onde nós estamos agora, e outra coisa, você quer ver, o uso tático do direito, vou contar rapidinho uma história, rapidinho, é o seguinte, o uso tático, vamos fazer o uso tático das coisas, das instituições, não sei o que, em 2013, mais ou menos, eu e alguns companheiros que você também conhece, foram chamados, fizeram um projeto de uma faculdade de direito, dos sindicalistas, sindicalistas, sindicatos, para formar o que? Juristas, comunicadores, e gente da administração, ou seja, para fazer disputa ideológica, o uso tático, aí fizeram um projeto, fazer o uso tático, quando chegou, no ministro da educação, que você sabe muito bem quem era, e era de um governo progressista, sabe o que ele falou? Nós temos um acordo com a UAB, e não vai passar nenhum curso aqui, só que ele aprovou o curso, de um outro sujeito, que ajudou, inclusive, a derrubar, o governo, do qual ele fazia parte, você quer saber? Então, isso é uso tático? Se a gente não tem, horizonte político, por isso que nós estamos desse jeito, por isso que eu falei, o dia que a gente retomar, um sentido de país, de mundo, que não pode ser escolar, um sentido de mundo, vamos ter que reconstruir a universidade, a universidade vai ter que virar, uma outra coisa, que ela nunca foi, tá? Porque daí, a gente vai começar a fazer, o uso da política, e você, quando fala da roda do Xemburgo, vamos pegar a roda do Xemburgo, reforma ou revolução, ela não estava em dúvida entre reforma e revolução, ela não estava em dúvida, ela não tinha dúvida nenhuma, ela queria fazer revolução, ela não queria fazer reforma, você nota? Então, assim, ela não estava mentindo, ou se auto-enganando quando falava de uso tático, porque ela tinha um horizonte, isso custou a vida dela, né? Então, eu acho que é um ponto fundamental, então, a gente tem que ver que quem fala de uso tático do direito, não tem, não tem projeto político, porque é difícil ter projeto político porque a gente está no caos, esse é um ponto. E, por fim, né? Rapidamente, senhora Virginia, esse é um dos grandes dilemas, eu tenho dificuldade de responder, porque, assim, eu acho que, quando eu citei aqui, por exemplo, as Panteras Negras, né? Eles estavam pensando na questão nacional, né? A situação nos Estados Unidos, eles estavam conectados com uma ideia de um nacionalismo negro, pensando a questão da... Mas, não o nacionalismo negro, que deu, por exemplo, no Marcos Gás, esse nacionalismo negro como parte, também, de uma luta internacional, como se todos os negros, em todos os lugares do mundo, fossem o resultado das mazelas do capitalismo. Então, a união dessas pessoas, entendidas como todos filhos da diáspora, que é uma diáspora que tem a ver com o fluxo, os fluxos comerciais, o tráfico, né? De pessoas, que o capitalismo impôs, era a forma, portanto, de estabelecer uma luta que tinha um sentido... que tinha a ver com... era uma questão singular, que formava singularidades, mas que se dirigia à particularidade dos grupos em direção universal. Então, esse é o grande problema. Então, é por isso que eu fiz as críticas que eu fiz o identitarismo, ou seja, como é que a gente consegue transformar a luta por identidade, por uma luta que, ao mesmo tempo que afirma a identidade, desconstitua a identidade em relação à universal. O Achille Bembe está falando muito disso, né? Quando ele fala, por exemplo, que a África, a África, depois do processo de descolonização, caiu numa encruzilhada, né? Encruzilhada, encruzilhada tem a ver com religião latas africana. Encruzilhada é o seguinte, são vários caminhos possíveis, mas que a gente tem que trilhar. Que caminho que a gente vai trilhar agora? Ou seja, então, nós temos que ter um projeto para pensar essa grande encruzilhada, que é justamente como é que a gente consegue fazer essa relação, estabelecer a relação entre singular, particular e universal. Então, fica a minha dúvida como resposta. Eu vou dizer duas coisas. Primeiro, que a gente perdeu a oportunidade de aproveitar o Silvio para fazer a parte cultural aqui, se eu tivesse trazido uma guitarra, enfim, e a segunda é o seguinte, quando a Tite chegou no aeroporto, do aeroporto, nós trouxemos ela, enfim, no carro, a gente teve um episódio muito curioso, a gente se deparou com uma meia dúzia de malandros e malucos, mais um carro de som fazendo uma campanha a favor do Bolsonaro, uma passeada a favor do Bolsonaro em plena praia de Caraí. E ela perguntou, mas os caras estão pedindo o que para queimar a porra da Amazônia toda? Eu disse, é mais ou menos isso. Mas o que é interessante, o que veio depois, ela falou, eu via a camisa do Brasil lá na Índia, naquela época, e pensava no Pelé, pensava no Pelé, pensava no Brasil como uma coisa positiva que deu certo, enfim, e hoje estão esses caras aí vestidos com a camisa do Brasil, é realmente lamentável. Gente, você não consegue disputar um pedaço de pano verde e amarelo, quer disputar o Brasil? Do you know, do you know how to, those of you in the audience, do you know how to play 20 questions? Do you know how to play 20 questions? So you imagine a name and then your opponent asks you questions in order to guess which person you thought of, right? So in India, in the 1970s, if you spoke to a young person between the age of 10 and 20 and said, let's play 20 questions, you could guess their name in one question. Is it Pelé? They would say, yes. so that's how important Brazil was to India and, you know, one of my friends said to me, when that black man takes that ball and kicks it through the French goal post, I feel I am winning. So, you know, and so I want to go back to two questions, one of which is about international solidarity, but the other is the more important question, which is, how do we build social movements under a repressive state? And I think that is a question that we are grappling with, but I think we need not see, especially at this current moment, of the glass being half empty, because while there is a rise in repressive governments in states and there is a rise in the carceral functions of the state, we are also seeing an astonishing rise in anti-austerity movements, both within, well, it first began on the streets, so we are looking at movements, you know, in the United States, Black Lives Matter, the Palestine movement, movement, so these were movements based in communities and the street, but slowly this is also infiltrating into the trade union movement right now with a range of teacher strikes that are going on, and some of these teacher strikes, for the first time, at least in my living memory, is taking up the question of race and the question of borders, right? So these are not traditional trade union issues, but these things are happening, and worldwide we have, and which I will come back to, an international feminist strike movement which is astonishing in its international scope, right? So it is, so while we have, you know, the Modi, the Trump, the Bolsonaro, the Orban, we also have the beginnings, if you like, of a social movement internationally that's beginning to challenge austerity. Add to this the climate strikes by the kids, the school strikes by children, so this, there are, this is an extraordinary moment of polarization we are living under, and I think our job is to incite that polarization, incite those movements, rather than, and an important part of that is not to let those movements be channeled into pure electoral politics, okay? So that is a big challenge that we all face right now, especially with really interesting developments in electoral politics, particularly in the United States, right? For the first time, congresswomen in the United States are standing up and saying, BDS, Israel. I mean, this is unimaginable in the United States if you do Palestine work in the United States. So on the one hand, we have these really interesting electoral developments in the United States, but we must always remember that the electoral arena is their arena. we play on their terms there, right? So our arena is the collective organizing arena, and we must make sure that our electoral representatives are actually representing us rather than, because the pressure is much more tremendous on them to be incorporated into the logic of the bourgeois state, right? So it is also our job to constantly keep the movement on the street, which will actually strengthen their voice in Congress, right? So that is, I think, one of the ways I look at the whole social movement under an oppressive state. To go back to your question about national and international movements, right? So my first, so I have three thoughts, very connected, but three. The first is the actual existence of international movements that are rooted in internationalism. The feminist strike comes to mind immediately, the climate strike by children comes to mind immediately, it starts in one part of the globe, and then like wildfire spreads everywhere, right? So the neo-na-menos movement everywhere that bleeds into the feminist strike and so on. So these are movements that actually exist on the ground that are consciously against national borders, right? That their political project is to defy national borders and to defy capitalist sectioning of social movements. So that's the actual empirical existence. The second thing I want to say is that the logic of anti-capitalism can never be a nationalist answer. It just can't. I mean, if you look at the climate question, right? So the mining of commodities that go on in Chile is producing the carbon emissions that is producing the cell phones in China and so you cannot fight climate change in one national context when the tentacles of the system are actually related across national borders. In fact, nations exist. National borders exist to obscure those connected tentacles. So our job is to constantly reveal the relationships between things. So any movement that is simply rooted in a nation state is actually detrimental to the anti-capitalist cause. All movements must have an origin but it must constantly make those connections to the international movement. so you know it's wonderful that you bring up the Panthers but the Panthers started off in an anti-war position in standing with Vietnam, right? So this was the anti-Vietnam war struggle was so crucial to the Panthers political project. So this is so that's the second point that in its very organization of social labor capitalism has to be international and this is why in our organization of anti-capitalist activity we must constantly keep internationalism at its center otherwise we miss the picture. Missing the picture has its dangers. We currently have many social projects where tasks of social reproduction that I talked about you know a robust health care system a good public housing etc. are being used as tools of racism. If you look at the Scandinavian countries the argument there is our health care is wonderful our social pension system is wonderful this is why we need to keep the bloody Muslims out. When they try to come into our good social welfare system we put them in ghettos. We need to keep the blacks out because they are taking our wonderfully built welfare system. Things that we socialists fight for our robust welfare system is being used through the framework of the nation to be the racist tool to stop the most marginalized and needy of the world. So building the borders is not just a Trump and Bolsonaro and an Orban phenomenon it is the phenomenon of capitalism itself where most socialist welfare states like Norway Sweden Denmark are actually using that to perpetrate what I call a border crisis. There is no border crisis it is created by capitalism in order to have that. So when we hear arguments in the global north that we must fight for Medicare for all we must fight for social pensions for all as socialists we back those arguments but we absolutely say that the corollary must be open the border free the children from the cages okay because this social system that we create in any national context cannot be limited to a particular section of the workers right because the benefits that go into that is contributed to by the global social labor of all so all global social labor have a right to those benefits especially for countries for the global north where you stole half of your wealth to build that advantage you must open your borders to the rest of the world to now come and participate in the global wealth of all so internationalism for me has very practical and theoretical urgency at this current moment and so thank you for raising it a a a a a gente tinha mais duas pessoas escritas para fazer perguntas e nós vamos nos limitar a elas o João Paulo sabe identificá-las imagina certo João e eu vou pedir que os colegas da mesa façam respostas breves por uma razão que tem a ver com o tema do nosso evento a pessoa que abre e fecha esse prédio se chama Joanita é uma funcionária terceirizada até pouco tempo da casa que recentemente perdeu o emprego ela está aqui trabalhando por conta da solidariedade dos professores que se cotizaram para que ela pelo menos se mantivesse trabalhando enquanto a gente não sabe exatamente como vai ser o desfecho dessa até que o desfecho da crise se apresente mas Joanita mora longe mora em São Moçalo e pega duas conduções sai daqui e anda até o terminal de ônibus para pegar o ônibus para casa aliás se alguém puder dar uma carona a ela será uma grande vantagem então eu vou ser bem breve na verdade em relação à teoria da reprodução social porque você colocou bastante a questão de não ver o trabalho reprodutivo como parte fundamental e não sei na minha compreensão quando os bolcheviques fazem a revolução de outubro e pensam medidas para tirar o trabalho de dentro de casa e socializar ele como creches lavanderias restaurantes públicos me parece que essa é uma resposta para tentar fazer com que esse trabalho seja encarado da maneira como ele deve ser que é uma um trabalho que é fundamental e que isso enfim vai poder tirar as mulheres de dentro de casa a pergunta que eu quero fazer é por que a opção de exigir um salário para o trabalho doméstico e não de que esse trabalho doméstico seja tirado de dentro de casa não seria uma forma também de perpetuar com que esse trabalho fique dentro de casa e se mantenha esse tipo de lógica meu nome é Fernando sou lá da Universidade de São Paulo boa noite meu nome é Elisa sou estudante de direito e eu gostaria de questionar o professor Silvio em relação e correndo risco de ser um pouco repetitiva sobre no caso brasileiro a gente vê por parte da esquerda principalmente a esquerda liberal uma certa empolgação sobre a questão do STF que o senhor já colocou mas como lidar exatamente com essa questão do STF quando ao mesmo tempo que o STF vai lá e acena para os movimentos identitários como por exemplo ele acabou de fazer em relação à lei que torna análogo o crime de racismo perdão o crime de homofobia o crime de racismo isso me parece um aceno claro aos movimentos identitários mas ao mesmo tempo em que ele afaga os movimentos identitários ele escarra na cara dos movimentos contra o movimento dos trabalhadores por conta das questões da reforma trabalhista como encarar essa questão e como tentar lidar com empolgação em relação a esses avanços específicos eu só vou ficar na verdade na última questão porque acho que a outra questão certamente foi dirigida para as outras professoras em relação ao STF de fato aquilo que eu falei um pouco logo no início não no início mas no meado da minha fala sobre como em determinados momentos não é um problema para o capitalismo absorver certas demandas aliás a crise ela se mede como eu falei pela prosperidade ou não de absorver essas demandas então essas demandas elas são mesmo outra absorvida por exemplo quando você tem um período de um período de desenvolvimento social um período de expansão do mercado expansão do crédito obviamente que fica muito mais fácil você incorporar certas pessoas certos sujeitos dentro do mercado inclusive responder dentro da lógica do mercado aos anseios psíquicos inclusive aos desejos que essas pessoas têm no interior de sociedades que são pautadas pela lógica do capital então o STF veja só ele não tem problema aliás o mesmo STF que julgou a questão das cotas que julgou a questão das cotas é o STF por exemplo que colocou uma série de limitações uma série de limitações a demarcação de terras indígenas você percebe? então o problema é diferente quando ele envolve questões relacionadas aos costumes que chamam de costumes mas na verdade é o próprio modo da pessoa existir no mundo e é diferente quando se trata por exemplo de questões que são vamos dizer assim que são basilares na reprodução do capital como por exemplo a propriedade privada você nota? então veja eu acho e pegando a questão especificamente que você está falando sobre a questão do julgamento do STF que equiparou eu entendo perfeitamente que isso é o resultado de uma série de lutas do movimento LGBT pela sua dignidade que isso pode eventualmente salvar a vida de algumas pessoas que estão lutando pela vida só que como depois a gente tem que olhar isso e ver as contradições desse mesmo processo porque esse mesmo processo que permitiu a equiparação é o que vai permitir também que sejam criados eventualmente outros tipos penais pelo judiciário você nota? o problema? e eu não estou dizendo que eu não estou nem entrando no mérito porque o advogado da causa o Paulo Iotti é um grande amigo meu um grande advogado um cara super compromissado e ele pegou ele pegou meu livro e falou Silvio eu queria usar a tese do seu livro o que você acha disso eu falei meu livro fala de uma outra coisa diferente mas rapaz se é para você salvar das pessoas usa o que você quiser a teoria está em nome o teoria está em nome da vida usa faz o que você quiser eu escrevi um livro o livro não é meu você acha que eu tenho um pet chamado massivo estrutural não use como você quiser agora a questão é essa veja o sistema ele se retroalimenta ele vai se retroalimentando então ou seja permitiu-se a criação de um tipo de criação de um tipo penal por analogia aí depois eles criarem outro inclusive para complicar nossa vida para enquadrar os movimentos sociais você não tem a dúvida de que eles podem fazê-lo assim como alguns já estão até utilizando o crime de racismo para dizer que tem racismo branco você já deve ter visto isso né então ou seja eu acho que é muito complicado você entender o STF longe das contradições que envolvem a própria atuação judiciária são contradições a gente tem que entender o capitalismo é uma unidade contraditória então a gente pode pedir ganhar pode pedir perder mas a gente está sempre perdendo né quando a gente pensa nos horizontes emancipatórios que podem se abrir muito bem forte falou de maneira muito correta ou seja quando a gente pede a gente tem que lutar por cotas tem que ter cota continuar a cota só que a nossa luta é o Gustavo a luta não é por cota quando der a cota a gente tem que dobrar a aposta pelo seguinte a gente tem a cota mas a gente não quer a cota a gente quer a universidade gratuita para todo mundo é pelo fim vestibular que está lutando agora ninguém mais vai então seja a gente tem sempre que dobrar a costa é isso a cota 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 so social reproduction theory does not advocate for wages for housework that's a very different movement in the 1970s and so on and so no SRT does not advocate that it absolutely advocates for the abolition of the family and abolition of domestic labor, but it absolutely argues that that is not possible under capitalism, right? So what it says is the destruction of both must take place simultaneously. It is only when you destroy capitalism can you destroy the family or the family form because the mistake that Marx and Engels make is, as I said, causatively tying property to the family, they think that the proletarian family has been abolished, which was you know, it's not just a wrong analysis, it is an analysis that follows logically from the division of labor explanator, right? So the problem is that these the theoretical function of the family under capitalism is what SRT tries to understand and which is why it says that it cannot be abolished with that within capitalist horizons. It must the destruction of both is simultaneous. So I don't have any disagreement with the wages of housework thing. Thanks. The questions were directed this round to my colleagues and so I just wanted to state generically that the reason I think, why the reason I'm interested in studying Marxism from from this perspective is because Marx identified the contradictions of capitalism a very long time ago and tragically very deep elements of the system that he was studying still exist for us today. And so we have no choice but to rally all of the tools that are available to us to try to understand the world we're in today. And that means that we have to look at the dynamics of the system. And if the dynamics of the system include not only the ravages of capitalism economically but also the social and the political elements around oppression and alienation and how they're linked to those then the reason I'm interested in looking at Marx from the point of view of difference is because I think it generates the seeds of potentially understanding solidarity and how we can move towards solidarity. And so that is a lot of work and I just want to thank my fellow speakers and the organizers and all of you for helping in that project. That's what our goal is is to understand our own identities and also to look across the room at the identities of others who are struggling and see a way that in solidarity we can actually build a better future. And I think those are the questions that we end with. Those are not answers to the questions but if we don't keep asking those questions the answers won't come to us because we're stuck in corners where we don't even have arenas where we can work together towards a world built on solidarity and emancipation. And I thank you for being part of that conversation. applause Obrigada.